Muito boa noite a todos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, nós tivemos um problema técnico aqui, peço desculpas a vocês todos, mas aqui já vejo meu querido amigo professor Bruno Carrá aqui conectado. Você está em Fortaleza, Bruno? Como é que você está? Estou em Fortaleza, sim, estou em Fortaleza. Muito melhor que a gente, com certeza. Nem tanto, nem tanto. Não tenho dúvida nenhuma disso. Bruno, muito obrigado você ter vindo. Deixa eu começar fazendo uma breve apresentação do nosso grupo aqui. O grupo de pesquisa chama Direito Privado no Século XXI. Ele tem como coordenadores eu e a professora Marília, a professora Marília é doutora e pós-doutora em Direito Privado, é uma colega querida do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É aquela juíza que me recebeu, sempre falo isso, quando eu entrei na carreira, como uma espécie ali de tutora, no início da minha carreira. E eu, depois que eu concluí o meu doutorado, com muito prazer, a gente fundou esse grupo. A gente vem, desde o ano passado, se dedicando a discussão de temas, tanto da teoria de direito, teoria geral do direito privado, né, quanto da, vamos dizer assim, aspectos mais epistemológicos da responsabilidade civil. No ano passado, a gente fez várias leituras nessa linha. A gente sempre tem uma abordagem de leituras e discussões. nesse ano, a gente resolveu, com aquela carga que a gente já tinha desenvolvido, a gente resolveu entrar em alguns temas um pouco mais dogmáticos. Sugerimos algumas leituras. A gente fez a leitura do livro do Cícero, que está, a partir de então, se entusiasmou aqui e se uniu a nós, que é o mestrado dele, falando de responsabilidade da reparação não pecuniária, né, Cícero que se tornou um colega lá no doutorado. É um prazer enorme recebê-lo aqui conosco. A partir, a gente tem desde o começo o professor doutor Fábio Capucha, meu colega de graduação, é professor no Mato Grosso do Sul, procurador daquele estado também. A gente tem também, a partir da, vamos dizer assim, das duas últimas, o último mês, a adesão do professor doutor Romualdo, também grande pesquisador de responsabilidade civil. E a gente sempre tem colegas ilusas. A doutora Kelly é professora aí no Ceará. Nós temos doutorandos, mestrandos e alunos de graduação aqui no nosso grupo. Eu não sei se eu esqueci alguém, acho que não. Nós temos a Isadora, que é doutoranda na UNB, é a nossa assistente no grupo, ela resolve tudo, graças a Deus, né, a gente tem que agradecer publicamente a Isadora, por tudo que ela tem feito aqui por nós, e também a todos que vêm participando ativamente do grupo. Então, professor Bruno, feita essa breve introdução de o que nós temos feito, e desejar boas-vindas, eu queria fazer uma breve leitura do currículo do professor, antes de passar para a professora Marília, e a gente pode começar um bate-papo bastante, assim, leve sobre o seu trabalho, que todos aqui muito admiram. Então, o professor Bruno Leonardo Câmara Carrá, é juiz federal, é um colega pesquisador do mais alto gabarito, como todos conhecem. É graduado em Direito pela Universidade Federal de Ceará em 98, é mestre em Direito também por aquela universidade, é doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, foi aprovado com laude. Então, realizou pesquisa pós-doutoral em Bolonha, em Oxford, tem diversos outros títulos, um juiz federal daqueles que nos orgulha, a gente pode dizer, e como todo bom cearense, um cearense de alta cultura, com quem a gente aprende muito, e obrigado por você ter vindo aqui compartilhar conosco esse seu trabalho, Bruno. Professora Marília. Boa noite a todos e todas, dar as boas-vindas ao professor Bruno Carrá. Obrigado. Fizemos, assim, uma leitura prévia, né, de alguns capítulos do livro, e, assim, muito interessante a abordagem, pesquisa, uma pesquisa, assim, né, de um volume de pesquisa que impressiona. E, então, eu queria dar as boas-vindas, agradecer por ter aceito o convite de vir debater conosco aqui. Mas, antes de a gente começar a nossa discussão, eu queria, em primeiro lugar, primeiro de tudo, dar parabéns para o Carlos Eduardo, que é nosso companheiro aqui de grupo hoje, defendeu a dissertação dele, participamos da banca, né, eu participei, tive a ontem de participar com o professor Fábio Capuzzi. Então, em primeiro lugar, assim, né, quer dizer, congratulá-lo, dar parabéns, porque é sempre uma vitória, e a vitória de um, de alguém aqui do grupo é a vitória de todos nós, todos nós ficamos bastante felizes. Parabéns ao Carlos Eduardo, né, e, em segundo lugar, avisar, professor Bruno, que eu, infelizmente, hoje não vou poder ficar até o final, eu já tinha conversado com o professor Atalar, eu não queria perder, de jeito nenhum, não é, a sua apresentação, mas, infelizmente, eu não vou poder ficar, então, eu vou tentar ficar o máximo que for possível, mas, lamentando muito, mas, como fica gravado aí, posteriormente, então, eu tenho acesso à apresentação e aos debates, e desejo a todos, então, uma excelente, uma excelente noite, né, e que os nossos debates aqui sejam bastante profícos. Obrigado, professor Amarilha. Professor Bruno, obrigado por ter vindo, eu acho que a gente tem pesquisadores, como a gente tem pesquisadores de todos os níveis, acho que a gente pode começar nossa conversa com uma pergunta simples, como é que foi esse teu percurso, assim, do doutorado, para você, como é que você escolheu esse tema, por que que você escolheu esse tema, como era a tua circunstância pessoal, como isso foi desenvolvido? Vamos lá, bom, boa noite a você, primeiramente, a falar, inclusive, pelo convite que já me havia formulado, já começo do ano, né, para esses dois eventos distintos, junto ao IDP, aquele seminário da, sobre, também, direitos civis no século, novas tendências, direitos civis no século XXI, também lembrado o nome, mas, basicamente, essa mesma lógica, e eu, acho que era responsabilidade civil no século XXI, né, acho que era, particularmente, responsabilidade civil, né, e, lá você já havia dito que, também, em maio haveria esse encontro com o grupo, e, sem, sem merecer, graças muito mais à sua amizade do que qualquer outro mérito, você, também, me convidou aqui para estar falando um pouquinho com o pessoal, hoje, desse tema aqui do meu doutorado. Quero agradecer a professora Marília, as palavras gentis, também, não tem nada de, o pessoal está lá dizendo, como bom cearense, tem muita acrescentagem, eu não estou nessa leva, não, o pessoal está lá, tem outros cearense muito melhores que eu, do professor, de Clóvis Bevilac, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que eu não sou digno, como diria o texto bíblico, de calçar chinelas, né, então, tem gente muito melhor, mas eu, pelo menos, assim, a gente faz o dever de casa e procurar se esforçar para, pelo menos, tentar minimamente honrar, o cabedal de conhecimento que a gente herdou e transferir, aliás, isso é uma das coisas bem, talvez, o que me tenha feito seguir o direito civil, é uma, é a dedicatória que o professor Caio Mário da Silva Pereira faz no volume, eu acho que é o sexto, que é o volume de suciações da obra dele, e ele determina a obra de suciações, obviamente, e ele diz que, mais ou menos assim, a dedicatória é mais ou menos assim, não vou lembrar as palavras exatas, que esse volume dedicado a suciações, que lida com as suciações, onde ele dedica a geração de futuros juristas do país, e ele dizia que a geração dele recebeu, sem desmerecer, um cabedal, e espera que esse cabedal continuasse para gerações futuras. Então, eu acho que é uma frase que me tocou bastante, foi uma das coisas que, com certeza, me fez optar pelo direito civil, foi essa a dedicatória do professor Caio Mário da Silva Pereira. Então, pelo menos, eu procurei não desonrar esse cabedal de conhecimento que a gente, nos nossos cursos de graduação, a gente recebeu professores também tão queridos e tão importantes na nossa formação. Então, repito, tem muito mais as palavras gentis, suas, da professora Marília, a um bem-querer, uma amizade, porque propriamente qualquer mérito, particular. Bom, vejo aqui o professor, o meu amigo Cícero, com quem, inclusive, a gente agora, publicou agora na Revista de Direito Civil Contemporâneo, um artigo que foi oriundo do trabalho do Cícero de dissertação de mestrado, que eu, quando fui examinar, eu disse, olha, esse trabalho aqui só tem um grande efeito, ele está no padrão errado, que é uma verdadeira tese de doutorado, muito superou a dissertação, que é uma verdadeira tese de doutorado, um perfeito que eu vejo nele é esse, e realmente, graças a Deus, Cícero se empolgou, é diferente, hoje está fazendo doutorado com o professor Simão, não é? Cícero está lá na USP, está lá no São Francisco, enfim, o professor Romualdo também, que eu tenho bastante atenção, eu tenho acompanhado os trabalhos também, enfim, todos os que estão aqui, eu faço questão de saudar e agradecer a atenção de se fazer, de poder conversar com vocês e discutir alguma coisinha sobre esse trabalho que eu levei adiante e tive a honra de ser publicado e a honra maior ainda de os colegas lembrarem dele para dividir com as classes atuais. Tá lá, assim, como é que surgiu o tema? É aquela coisa, quando você está fazendo a tese, sempre é um problema sério você definir o tema, então, aquela bela questão algo que seja, que tenha alguma inovação, que aporte alguma alguma nova tendência no conhecimento jurídico e eu mudando o seu o que é que eu faço, porque justamente eu me vi numa cruzilhada que era, você mudou o seu, mas tudo que, eu quero escrever sobre responsabilidade civil, mas tudo que eu acredito que é responsabilidade civil meio que já foi um pouco já depurado, já um pouco já sistematizado e até tenho receio muito dessas inovações que se colocam aí, claro, respeitando-as integralmente, mas eu particularmente até pela formação um pouco mais realmente acerta ligada ao direito humano e tudo, eu tenho uma certa dificuldade de entender essas inovações dessa maneira e eu não queria inovar tanto. E numa das conversas, engraçado, eu fui até com uma grande amiga, com um amigo e uma grande amiga desse amigo, que é uma professora argentina, professora Griselda, Griselda e eu a usei, eu vei dois autores muito, 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 isso na Argentina, Direito do Transporte Aérea, também a dissertação de maestrado e ela foi, foi um deles, né, e tive a oportunidade de conhecê-la e falando da minha dificuldade, ela disse, olha, mas é uma professora que fora o conhecimento técnico em direito civil, responsabilidade civil, ela tinha um conhecimento de metodologia muito forte. Ela disse, olha, não há nenhum pensilho em que a tese, a hipótese de trabalho, ela seja uma hipótese negativa, no sentido de que ela contém uma ideia que esteja sendo colocada. Então, você faz, na verdade, uma tese de reafirmação de uma ideia que foi contestada e você, na verdade, você vai fazer, tentar falsear, no termo próprio do Karl Cooper, você vai falsear aquela ideia que está sendo colocada e você vai provar, tentar provar que ela não se justifica, né, então, nada impede que ela possa ser nesse sentido. E aí, foi quando eu comecei, ela disse, olha, estamos falando muito de ter responsabilidade de ser sem dano, que poderíamos chegar a esse nível de ter uma responsabilidade de ser onde o próprio dano seria prescindível e eu, eu que nunca, nunca acreditei muito nisso, sempre deixando claro que se bem não concessa as opiniões em sentido contrário, mas eu realmente sempre tive dificuldade por uma visão um pouco mais tradicionalista e aí comecei, olha, talvez uma tese de refutação possa ser uma boa ideia e aí tive uma conversa com o Otávio, né, e eu disse, Otávio, estou pensando em escrever assim, 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 ele disse, quem é o seu orientador? Eu disse, o Vilácio, ele disse, ele vai adorar, ele vai adorar e a própria universidade precisa de uma tese bem estruturada que possa, pelo menos, jogar um pouco de água gelada nessa fervura, porque realmente estava, estava um momento bem, bem, assim, de propício, não é bem propício, mas um momento bem de expansão, né, chegou a ser propício, acho que nunca foi propício, mas um momento bem de expansão da ideia de responsabilidade civil sem dano, em 2012, por ali, e seria bom, Bruno, que realmente houvesse uma tese de reafirmação das, da visão tradicional, pelo menos em relação ao dano, da responsabilidade civil, e aí foi aí que eu tive realmente, ajudando, então, acho que fica uma coisa legal, e aí fui falar com o Vilassa, né, querido orientador, e o Vilassa, então, disse, olha, gostei, gostei do tema, é importante, realmente, eu concordo, e vamos, vamos, vamos nesse sentido, e aí, realmente, foi quando, né, inclusive, na, 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 na qualificação, Cícero, inclusive, Simão foi o meu, meu examinador na qualificação, e, e eu, eu, com aquele receio natural, que a gente está fazendo, o doutorado, a gente, às vezes, sobretudo na qualificação, né, a gente, quem fala muito, isso é o bombe, né, o bombe das democracias modernas, o legislador, nunca tão explícito, ele fala ali pela metade, ele faz aquela, né, aquela, aquele, dá aquele lustre ali básico, para poder, né, dar aquela, é, suavizar, para poder, né, aqueles eufimiscos, para poder não dizer a coisa como ela, como a gente é, e eu, na, 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 na versão inicial, que é que foi avaliada na qualificação, eu não falava de responsabilidade civil, e eu rodava, 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 eu nem me lembro como é que eu, expressões eu usava, mas eu não, aí, Simão e o Pé me disseram, você está falando de responsabilidade civil, sem dano, não é isso? Aí, você é, você não pode diga, não diga logo que é isso que você está, está falando, e é isso que você vai, que você vai, está refutando, não é isso que está se propondo? Eu digo, é, então faça, eu digo, sim, mas, se alguém não gostar, se alguém não gostar, não gostou, você vai depender, aquilo que você está entendendo que é o correto, e assim funciona a academia, assim funciona a vida, em um ambiente de doutorado, sobretudo. Então, tem menos de dizer, que a índice Manalas, é sobre isso que você está se dedicando, que eu acho que eu, inicialmente, o título era o papel do dano, na responsabilidade moderna, e tal, eles não digam isso não, a responsabilidade contemporânea, por isso, eles não digam isso não, se você colocar, você vai ter que falar do dano, como um todo, seja o objetivo, forte, o que você quer realmente falar, de, que é, sinceramente, como diz o próprio, substituto do trabalho, fazer uma análise crítica, da ideia de responsabilidade, se deu sem dano, então, assuma, a sua posição, conceitual, assuma, assuma, abstemicamente, a sua posição, e, enfrente, como deve ser enfrentada, e aí, foi realmente, um ponto, onde eu disse, bom, já que é isso, então é isso, não tem mais como fugir, e aí, vamos lá, e vamos tentar, realmente, tentar organizar as ideias, para poder, fazer essa, essa demonstração, pela qual, eu entendo, realmente, que não se poderia falar, da responsabilidade, se deu sem dano, então, foi assim, até lá, que surgiu, o trabalho. Muito bem, essa pergunta é interessante, Bruno, eu assisto, eu tenho, eu sigo um blog, de livros americanos, eles sempre fazem, podcast, né, eles sempre começam, com essa pergunta, eu acho muito interessante, isso, porque a gente começa, entender um pouco melhor, quem é o autor. é verdade, eu gostaria de deixar um pouco, as perguntas abertas, à medida que a gente vai caminhando, então, se alguém quiser fazer pergunta, se a senhora Maria quiser, peço que levante a mão, a gente vai, vai conversando um pouco, pausadamente, sobre esse trabalho belíssimo, que você nos presenteou, eu ia mencionar, existe essa, essa desafio, no doutorado, principalmente, obviamente, de escrever algo novo, que tenha algo de novo, ainda que seja para dizer que uma visão sobre o problema que tem avançado não tem fundamento, né, eu acho que essa, esse caráter do teu trabalho traz muito claramente, mas, às vezes, a gente fica muito tentado a escolher temas, eu queria dar parabéns para o Carlos, ele escreveu sobre inteligência artificial, só que é um tema desafiador, é um tema muito, muito novo, e, às vezes, a gente não tem muito, assim, são tantas coisas que estão sendo escritas, e a gente fica tentado a ir para um tema muito novo, e uma das coisas legais, obviamente, devem saber isso, por conta da minha, da minha escolha do tema do doutorado, que é a prescrição, quer dizer, um tema antigo, o tema dano, como o caso do Bruno, tem as suas, tem ainda muito o que ser falado, e eu acho que o Bruno traz isso, a prescrição também traz, então, tem temas que eles, são temas tradicionais, mas não perdem a sua beleza, e sempre tem algo novo a ser dito sobre eles, eu achei, essa, a primeira vez que eu ouvi falar do teu livro, foi o Otávio que me disse, uma conversa com ele, ele falou, compre lá o livro do Bruno, é muito bom, por isso que eu tenho, antes de ter esgotado, faz muitos anos que eu tenho o teu livro aqui, da primeira edição, e ele falou, olha, mas ele não está defendendo uma responsabilidade sem dano, está respondendo, defendendo que é responsabilidade, o título não, o título tem aquele subtítulo lá, então, não se deixe enganar, pelo, pela primeira impressão, e é uma defesa contundente, de um princípio básico da responsabilidade civil, que é a existência de um dano, a gente tem discutido muito isso no nosso grupo, o que é o dano, qual é o conceito de dano, se precisa de dano, se existe uma função preventiva, se a responsabilidade civil deve deixar o dano para assumir uma função preventiva, e assim por diante, então, esse elemento central do dano que você traz para dentro, o trabalho está muito bem explorado, e cada vez que eu tenho peço sobre o tema, eu olho o teu livro e falo, não, mas o Bruno já tratou disso, então, isso está bem defendido. Surgiu alguma pergunta no nosso encontro passado? quando você fala de sanção, citando o Kelsen ali, uma discussão, eu também tive aqui um pouco com a Isadora, nas nossas conversas, você fala que o dano tem uma função preventiva, então, eu queria que você explicasse um pouco isso para a gente, qual é a tua ideia, o dano previne, ou você precisa punir para prevenir, como é que você articula essas três coisas? Excelente pergunta, Tala, tenho a oportunidade de esclarecer um ponto, que, nesse trabalho, que eu ainda não conseguia ainda terminar, de tentar fazer uma segunda edição, eu, realmente, continuo o trabalho na Justiça, onde eu estou desde 2019, convocado no meu tribunal, então, até para poder fazer justiça, até para poder honrar a confiança que me depositaram, então, realmente, eu me dedicado bem mais ao, nesse momento, particularmente, ao tribunal, não muito, então, isso tem atrasado um pouquinho certos, a conclusão de certos projetos acadêmicos, que eu tenho ali feito os artigos, até porque no Mestre Trabalho a gente tem que fazer, você sabe disso, mas, você falou assim, que está esgotado, e, você tinha te falado no começo do ano, já tentando fazer a segunda edição, me deu que não consegui, explodiu na hora de distribuição lá, e eu tenho que me dedicar a vencimento à distribuição, mas um dos pontos dessa segunda edição é que eu penso fazer um apêndice, ou criar um capítulo, ou um pós-fácil, seja, que é reproduzindo um artigo, esses artigos que a gente tem que fazer, que a Capes corretamente determina que a gente faça, para manter a linha de pesquisa, para poder manter o posicionador realmente ativo, e onde está publicado no revista do Senado, onde aí sim eu faço uma análise um pouco mais ampla do que eu pretendo dizer com o que eu entendo como sanções, e qual seria o papel dessas ditas até sanções preventivas, numa eventual teoria geral do direito, aí eu saio até trancendo até o direito civil. Mas eu vou tentar aqui, então, resumir quais são as minhas ideias em relação a isso. Veja, para mim, realmente, e aí, uma vez mais, eu parto da teoria do direito, da teoria geral do direito, e eu acho importante que todos os grandes nossos clássicos fazem essa correlação de fazer essa conexão do direito civil com a teoria geral do direito, lembrando que, no passado, a teoria geral do direito era o direito civil. Nós sabíamos, o direito civil era, naquele momento, o grande direito que unia os seus vários sub-ranos e se exigia essa conexão com o termo de teoria. Hoje, claro que não, era uma dependência total dos outros ramos. mas acho importante a gente começar pela teoria. Inclusive, nesse livro, uma das coisas que muito me ajudou foi tentar fazer essa conexão. O conceito de sanção, para mim, realmente é um conceito bem calzeniano, e acho que esse conceito hoje está tranquilo, mesmo em autores com o Adriano de Cubes, lá na Itália, a ideia de que sanção é uma consequência de uma posição frente à norma jurídica. E aí vai ter uma pequena discordância na teoria geral do direito. Charles, todos sabemos, vai dizer que só vê sanção como sanção no sentido de punição, e por isso que eventualmente seria o ponto em que ele é criticado, que foi criticado por outros autores como Carlos Costa, aqui na Argentina, onde ele vai dizer que não, sanção é qualquer consequência frente à norma jurídica, não importa se boa ou mal, inclusive a Argentina é um dos primeiros países a teorizar sobre o que a gente chama de sanção penal, ao pagar o tributo antes do tempo, de um desconto, só uma sanção também. Mas essa ideia de que sanção como consequência sobretudo a consequência no sentido quando é violada a norma jurídica, me parece que ela hoje é tranquila em termos de teoria geral do direito e, repito, já vários autores já importam para a responsabilidade civil, sei que outros nem tanto, sei que outros seguem uma linha antes, pré-calzeniana, de considerar considerar que sanção no sentido de punição, sanção no sentido de punição, de pena, propriamente falando, e não de consequência negativa ou simplesmente consequência. Então, mas volto a dizer, a Itália, Adriano de Pupis, já deixava claro que a indenização era a sanção da responsabilidade civil. e aí é toda essa parte histórica que eu procuro colocar, não sei se foram os capítulos que vocês leram, mas essa parte histórica, o fundamento dela no livro é justamente para poder entender como essa sanção que é a indenização, ela nasce, ela evolui a ponto de se converter em indenização no seu étnico próprio que é tirar o dano que foi gerado. para poder sustentar justamente isso, que a indenização é a sanção da responsabilidade civil, mas que, em regra, e esse em regra eu sei que é bem polêmico, eu vou evitar ao máximo explicar esse em regra pelo menos agora, vou deixar desfocado para o final, mas em regra a sanção, ela, na responsabilidade, a indenização sendo a sanção da responsabilidade civil, ela tem essa característica de não importar punição no sentido técnico, ela não é pena no sentido técnico, ou seja, ela não implica mal adicional ao seu causador, a sanção da responsabilidade civil é reparar o dano, ela morre, entre aspas, metaforicamente, ela termina e o próprio código diz isso, a organização se faz pela extensão do dano, ela termina no próprio dano que foi cometido, o que por si só já é uma tarefa complicadíssima quando a gente começa a falar de danos extrapatrimoniais, e aí já vem toda uma discussão sobre o que é isso e esse em geral está relacionado muito a isso também. Mas pelo menos por hora vamos falar só de dano patrimonial para poder a gente ter uma visão mais tranquila. Então, a sanção é essa, ou seja, você bateu o carro, estragou o carro ali, você vai e repara para poder o carro ali ficar no estado mais próximo do carro novo, como se não tivesse a vida abatida. Isso até é um italiano, o Keovenda que diz isso, ele fala mais no processo, engraçado, a famosa frase do Keovenda, que o processo deve assegurar, tu tocou ele e o próprio Coelho, tudo aquilo, exatamente aquilo que a obrigação daria, interessante que ele fala processo, mas não é uma lógica de obrigação, não é interessante essa lógica do direito civil que vem. Quer dizer, o processo deve assegurar o resultado idêntico ao mais próximo disso, que seria o cumprimento, seria a obrigação se não houvesse do cumprimento. Então, é uma sanção que se diferencia das sanções que a gente vulgarmente, na vulgata, costuma empregar de associar sanção a essa ideia de punição. E aí é toda a explicação que vem nessa parte histórica para dizer que as sanções, vai porque a identificação, as sanções, no primeiro momento, historicamente, importam essa punição, mas aí o refinamento da sociedade em todas as circunstâncias históricas, pelo menos as ocidentais que a gente pode observar, passa por esse fenômeno. Por isso que ela começa em Roma, mas ela replica os ordenamentos bárbaros, até reaparecer no código francês de 1804, código civil. Então, e aí ela vai evoluir justamente para poder deixar de ser uma pena de você acrescentar mal ao ofensor para ser uma sanção, para ser uma consequência pela violação da norma jurídica, no caso, obviamente, a norma que diz que você é obrigacional eventualmente, ou aquela baseada na responsabilidade ditaculiana, a lista contratual, que diz que você não pode nem nem léder, não pode causar prejuízo às pessoas porque isso afronta qualquer princípio de vida em sociedade. Mas ela não vai ser mais associada a um mal, nesse sentido, a uma multa, a uma punição corporal, a uma punição para a liberdade, como era no princípio da Axi Légeus, da Ações da Lei, para ser uma sanção baseada apenas na ideia de que você deve assegurar aquela pessoa, apenas entre aspas. deve ser uma sanção baseada na ideia de que você deve assegurar aquela pessoa, fazer retirar todo o prejuízo que ela sofreu por conta da sua conduta, mas aí está bom demais. Claro, e repito, isso na discurso é até bonito, mas na teoria, na prática, já é meio mais complicado. Mas ela evolui para essa forma justamente porque parece que eventualmente sai um pouco do estritamente jurídico, mas entra em alguns valores de convivência mesmo em sociedade. E engraçado isso é um autor húngaro, no começo do século XX que vai dizer, que se a responsabilidade civil não fosse assim, seria uma vida cotidiana quase que impossível. Porque justamente você, e o que eu acho interessante é isso, você nivela as sanções com a liberdade. Então, a gente falou hoje em proporcionalidade, em série de anos, os romanos já faziam isso, o Invescidu já fez isso várias vezes, a evolução da responsabilidade civil é essa proporcionalidade. você começa a dizer, olha, deixa as coisas graves para as coisas graves. O dia a dia em sociedade deve ser resolvido de forma mais simples. Vamos resolver com aquilo que é padrão, que é dinheiro mesmo. Eventualmente, sendo possível, aí, prestigiamos o amigo Cícero, pudemos hoje falar até em resolver in natura, mas durante muito tempo a ideia era vamos resolver uma coisa mais simples que seria o próprio dinheiro. Então, assim, se você cria, dá um prejuízo para um terceiro, então é o seguinte, vamos fazer a conta que foi tanto disso, tanto daquilo, tantos dias parados, tantos dias daquilo, e tal, perfeito, está pronto, está aqui, me compensei pelo prejuízo que me causa, e pronto, você segue, você segue, você segue a minha vida. e já que a gente está falando do direito do dia-a-dia, cível, o direito da cidade, não tem sentido eu fazer grandes sanções, grandes, não, eu vou pagar o prejuízo que eu lhe dei, etc., e pronto, vamos seguir, cada um segue a sua vida e estamos conversados. Então, a lógica histórica e a lógica histórica que nasce justamente com Alex Aquilha, e é por isso que a gente chama de responsabilidade civil aquiliana, é justamente baseada nessa ideia de que a sanção deve ser suavizada para permitir a vida civil de forma mais tranquila, os humanos já pensavam isso. E aí, quando eu digo que essa até essa sanção tem um conteúdo preventivo, é no sentido dissuasório, e aquela velha técnica, aquela velha questão de dizer, olha, da carinha que dizia isso tudo bem, que dizia até no contexto do direito penal, mas a lógica vale por qualquer canto, as sanções, falava pena, mas eu vou por que dizer sanção, elas vão ser muito mais eficazes, no sentido sociológico, se as pessoas souberem que elas vão ser aplicadas. É isso que todo mundo repete essa frase, se eu sei que vai ser aplicada uma sanção, ótimo, eu fico preocupado, eu fico preocupado, porque pouco ou muito, eu sei que eu vou sofrer uma consequência. Então, é nesse sentido que ela tem a função preventiva, que toda sanção tem, é isso que nesse outro trabalho aqui da revista do Senado, eu explico com mais detalhes, toda sanção tem essa função, algumas eventualmente elas vão além dessa função suassiva e se impõem como ato de força, como ato de coerção, e aí até possivelmente, até possível que seja até antes, quando eu digo por exemplo que as medidas cautelares, as medidas decorrências desse princípio da precaução, etc., qualquer medida antecipatória, como eu gosto de chamar, ela tem uma estrutura diferente, ela não é só de suas horas, ela faz para ponderar o antes para que não aconteça algo mais grave depois, e aí toda a outra tem sido da precaução, etc., que é o que deu margem a essa responsabilidade civil sem dão, todos nós sabemos, mas eu digo assim, vamos lá, são modelos estruturais, são modelos epistêmicos, são modelos de adequação jurídica distintos, então, quando eu digo que eventualmente uma medida processual cautelar, ela tem a função antecipatória, ela pode impedir um dano, parece o filmezinho do Tom Cruise, lá dos precólogos, da Minority Report, mas é meio isso, quer dizer, quando eu vou no juiz e digo assim, antes, vai acontecer se eu me der uma decisão antes e tal, beleza, o judiciário até se impõe antes para poder e se impõe, não é apenas como dissuasão, como uma possibilidade, não, ele chega já mesmo como substituindo o particular e tomando um ativo, ou você fecha, embarga, enfim, aquelas medidas tradicionais, essas são só dissuasões, dissuasivas, dissuasões, mas a sanção tradicional, até mesmo a penal nesse aspecto, ela funciona a posteriori e, portanto, o caráter preventivo dela é muito mais um elemento psicológico, é muito mais um elemento de contenção social pelo elemento psicológico, isso uma vez mais é Kelsen, é uma novidade que é Kelsen que vai dizer isso, e acho que a sanção civil, pelo que eu já tinha dito antes, pela necessidade de adequar aquilo que o direito civil quer ser, quer reger o dia a dia, eu não posso falar em uma sanção extremada, não posso dar áreas de acesso às sanções de emprego civil, se eu fizer, justamente, eu vou desvirtuá-lo, e aí, essa era a preocupação, porque a ideia mais forte de responsabilidade civil surge, as pessoas já sabiam, como a professora Suzana Carval, acho que o PT não disse até que ela faleceu, justamente baseado, e pelo menos o discurso é bem sincero, ela diz assim, não, eu quero isso mesmo, eu quero a responsabilidade civil pesada, eu quero ter, ela diz assim, o contrário do que eu estou dizendo, eu quero ter uma responsabilidade civil pesada, justamente nessa, com essa cláusula, Geraldo, inclusive, da responsabilidade civil, o direito penal, o direito administrativo, registro pela legalidade, e aí, como é que os autores gostam de dizer, eles são fragmentários em termos de sanção, ou seja, ele não é conglobante, ele não pega tudo, ele só pega aquelas sanções que entipificam, responsabilidade civil, não, tudo pode ser sancionado, ele diz, não, eu quero essa lógica da responsabilidade civil, que pode pegar tudo e punir tudo, né, bom, depois de ver, é uma opção ideológica, mas, eu creio que, aí, é um mundo, volto a dizer, é o Gaston, quando eu disse, eu esqueci o nome dele, Gaston o quê? Esqueci, que é o Lúngaro, que vai dizer que, Gaston, ah, esqueci, tem que pôr, peraqui, consulta aqui, o cidadão que eu acabei, o Lúcio do Cidadão, tão bom, que eu quero tão bem, mas que eu acabei de esquecer, é, é, Marton, né, e, e, ele, fazia justamente isso, olha, por isso que eu tenho que ter uma sanção de responsabilidade civil, se baseia só naquele dano, em, em, retirar o dano que foi causado, e ali acabou, né, eu sou um pouco tradicionalista nisso, e é porque eu faço uma iniciação, tem gente mais, mais, mais tradicionalista do que eu próprio, né, PTF, Otávio, é porque eu faço uma pequena concessão, é, depois eu falo, para sair um pouquinho dessa, dessa, dessa lógica, mas, até muito mais pragmática do que teórica, para mim, mas, o, o, a ideia fundamental é essa, de que não, seria muito arriscado, a gente, a gente, é um discurso muito bonito quando você vê, aquela coisa, vamos resolver tudo, vamos, vamos dar jeito em tudo, vamos, né, o direito vai chegar e vai punir, vai botar em eixo tudo, e eu, particularmente, tenho lá minhas dúvidas e se esse discurso é o melhor, eu prefiro uma responsabilidade mais tênue, mais, mais pé no chão, mais possível, mais factível, né, baseada em coisas concretas, como, por exemplo, é o dano, é o prejuízo, é, e, a partir daí, que ela possa ser efetiva e possa, a partir daí, então, gerar um convencimento social, gerar uma ideia social de aceitação, é, de dizer, não, o sinal, o sinal está na vermelha, eu vou parar no carro, e se eu bater, além da vida, que eu posso estar arriscando, etc., e tal, mas o prejuízo que eu causar, eu vou ter que pagar, e aí vai sair do meu bolso, e já, mas não precisa também ir ao excesso, chegar e dizer que a pessoa vai, vai, perder tudo da vida dela, por conta disso, né, porque também a pessoa nem sai de casa, sai, então, é o justo equilíbrio, que eu acho que se consegue, é, chegar com essa sanção, um pouco mais flexível, tendo em vista que nós estamos falando, de atos, cotidianos, cotidianos, demorei, né, para poder falar, falei, vou, vou, de promotor de justiça. Mas, muito bem, é isso que a gente quer ouvir, porque a gente conhece, a gente teve o cuidado, Bruno, de distribuir entre os alunos, capítulos 2 e 4 do teu trabalho. Nós não distribuímos tudo, justamente em respeito ao autor, em respeito à obra, mas também proporcionando aquilo que a gente considera fosse uma leitura mais esclarecedora do teu pensamento. Mas, obviamente, a gente sugere, o pessoal tentou comprar no Cebo aqui, não sei se o Fábio conseguiu, mas o pessoal não achou. Eu tenho aqui comigo, eu posso tentar mandar para você e você ver com o pessoal. Eu acho assim, o pessoal vai querer me matar, mas eu acho que, um, a gente não tem, teria que fazer um sorteio, alguma alguma coisa, sim. Eu acho que a gente ficaria muito feliz, de modo geral, que o CRF lhe desse uma folga para que você pudesse fazer uma segunda edição e aí todos pudessem ser... Vai dar, vai dar sim. Mas o que eu queria, assim, obviamente, a tua resposta é muito boa, porque permite que a gente vá lembrando da leitura e vá amadurecendo algumas ideias aqui importantes para o entendimento. Eu não... Essa conversa é bem informal, eu queria convidar os colegas para falarem também. se ninguém levanta a mão, eu vou perguntando. Eu vou dizer que eu vou fazer duas perguntas só e acredito que elas vão levar respostas mais ou menos longas, dependendo da... da ideia do professor Bruno, de como respondê-las. E eu vou antecipar quais são essas duas perguntas para que você possa ter noção de como eu acho que a gente poderia caminhar na nossa conversa. A primeira pergunta, eu acho que você fala de uma coisa... Você apresenta, e eu acho que isso tem faltado no século XXI, vamos assim dizer, uma visão que é típica dos juízes, eu vou dizer assim, porque nós somos os últimos generalistas, não sem... não com algum demérito para os demais colegas, mas nós somos forçados. A Isadora me pergunta assim, mas por que você é juiz criminal? Que loucura, né? E as estruturas dos tribunais forçam a gente a circular para o cível, para o penal, o Cícero sabe bem disso, e a gente acaba tendo, querendo ou não, gostando ou não, eu particularmente não gosto, mas você acaba tendo uma visão geral do direito. E, obviamente, isso falta um pouco, às vezes, em colegas nossos que são excelentes, mas que só estudam responsabilidade civil, por exemplo, e não estudam outros campos. talvez a nossa visão, não digo a nossa, mas a minha em particular, seja menos aprofundada em ramos específicos, mas uma visão geral mais ampla do direito. E eu vou te fazer uma pergunta, duas perguntas, uma você já começou a falar, mas eu vou fazer como forma de provocação, que é sobre essa visão sistemática. A segunda pergunta, e eu acho que você já começou a mencionar sobre isso, exatamente sobre algumas figuras que você vai falar no teu livro, às vezes no capítulo 3, às vezes no capítulo 5. Falar um pouco de astrente, falar um pouco de dano em reípsa, dano moral coletivo, são temas aqui que sempre surgem e as pessoas acabam ficando incomodadas um pouco aqui e ali. Mas eu vou pedir que você responda apenas a primeira pergunta sobre essa questão sistemática. e ela vai da seguinte forma, Bruno, direito penal pune, ele tem função preventiva, mas o que eu te pergunto, o direito penal no Brasil previne, na tua visão? E como que esse problema do direito penal casa com o problema da responsabilidade civil? De acordo. Pergunta legal, né? Pergunta se impor para um civilista fazer. Não, veja, brincadeira à parte. É a questão, e aí uma vez mais eu volto para o Kelsing. O Kelsing, ele realmente, ele tem vários defeitos sistêmicos. Uma vez mais, o Posso, aqui na Argentina, ele confrontou as teorias do Kelsing e ajustou, baseado na fenomenologia do Rússio, todos nós sabemos a história. Mas o Kelsing, acho que ele foi campeão em ter dado algumas centelhas para a ciência do direito. Acho que, nesse ponto, ele tem meio que a função lá do, não sei nem dizer do Einstein, mas do Newton. Acho que a gente está até um pouquinho antes. Então, assim, ele, pelo menos assim, ele descobriu algumas leis básicas que a gente teve. Então, não tinha muita percepção. E uma das questões que ele coloca, e ele, todos nós sabemos, é um normatista, é o normativista policialense, mas ele diz assim, mas mesmo no sistema normativo ele tem que ter um mínimo de eficácia social para poder se justificar. Isso me parece que acontece em certas situações como a que nós, historicamente, no Brasil, e talvez a percepção atual seja até mais grave, passamos. De uma forma geral, essas, a ideia, eu até falei do Becaria, de que uma punição ou a simples sanção, a certeza de que ela será aplicada, gera um efeito social de contenção bem tranquilo. bem razoável. Isso a gente pode ver realmente em vários lugares do mundo. Eu não falo só das países desenvolvidos, não. Há muitos países que por uma conjuntura qualquer não têm um grande desenvolvimento econômico, mas as leis se observam com alguma tranquilidade. E, eventualmente, nós vivemos um país bem interessante em que a gente pode criar um grande déficit de aceitação da legalidade. isso é dito das mais variadas formas, diz que é o país onde se diz que a lei pega, a lei não pega. É aquela velha história que você vai dizer. Eu acho que até o próprio Kelsen que menciona isso, que a expressão execução contra a fazenda pública é uma contradição em termos. porque se é o Estado que é dita a lei, como é que o Estado vai descumprir a lei, a visão? E aqui, de início, já que você falou como juiz, de início como juiz na justiça federal, justiça federal no Brasil a gente tem feito para tratado, se fala cliente, eu não gosto de dizer cliente, eu gosto de dizer réu mesmo. O réu da justiça federal é o poder público. É que, eventualmente, quem mais descumpre a lei também, eu acho que lá descumpre igualmente a lei, já não fica, realmente, há um, há uma, há uma, há uma história no tribunal que um juiz lá dizia que matéria tributária é, o Brasil é complicado isso, porque, abre aspas, abre aspas, a fazenda quer cobrar tudo, o particular não quer pagar nada, como é que a conta fecha? Então, realmente, é difícil ter essa, essa aplicação usual da lei, aplicação normal da lei. Então, um dos grandes problemas que parece, e é engraçado, eu estou citando um cara que era normativista para poder chegar a uma questão sociológica. Então, parece que as grandes questões realmente são de natureza mais sociológicas. O que gera, muitas vezes, a necessidade de achar que, com a mão forte do judiciário, se conseguirá resolver todos os problemas? Não vai. o mais normal é que as coisas se resolvam pela consciência das pessoas. E, engraçado, eu repito, o que parece um paradoxo tão legal que o cara do normativismo, que é o Kelsen, ele vai dizer isso várias vezes, ele vai dizer a teoria geral das normas, a teoria geral de lei do Estado, ele vai, em todo momento, em dado momento, ele vai parar a explicação e vai dizer, mas as normas, ordenamento, só posso ter um ordenamento jurídico se eu tiver uma eficácia social mínima. Senão, ele realmente não vai existir. Então, parece que esse déficit de capacidade de se fazer valer das normas está muito associado a essa questão social. Em princípio, as normas deveriam bastar apenas pela ideia de tal da coercibilidade. Coercibilidade. Deveriam. Em não tendo, passa-se essa ideia de que a mão forte do juiz pode resolver. Não resolve. Porque o que chega no judiciário chega uma parcela percentual mínima do que acontece na vida de sociedade, chega com tantos lustres e com tantos aparatos que não é o fato social como aconteceu. E, muitas vezes, esse excesso faz a contribuir com descrédito. Porque também o judiciário não consegue resolver a tempo imóvel. por uma série de deficiências que vão desde externas a internas. E aí, se instala realmente o caos fica maior ainda e gera uma sensação maior de incapacidade da legislação levar a efeito suas diretrizes. Isso realmente acontece desde o direito penal, como você perguntou, mas também direito civil, direito e tal. Então, lá, chega para a gente a situação de que a pessoa pergunta. Você diz, estou com processo, está aqui não sei quanto tempo, não responderam, ainda não deram, ainda não recebi, ou a pessoa por conta de uma tecnicalidade, e aí entra pela tecnicalidade que ora é uma deficiência do advogado, ora é uma falta de interesse do magistrado, não termina que o processo morre por algo que não tem nada a ver. Então, eu creio que é um problema complexo. Eu diria assim, eu diria já vi, e aí uma coisa, talvez uma das coisas mais interessantes dessas pesquisas que a gente faz fora do país é a gente examinar essas pequenas coisas do dia a dia nesses outros lugares. Então, eu diria assim, há países que funcionam muito bem com essa visão tradicional e não precisam estar injetando essa coisa de formas mirabolantes, formas substitutivas de uma função preventiva baseada na... Não gosto dessa palavra, mas vou usar na ameaça, na possibilidade de uso da força estatal e isso é suficiente. E outros países que estão por conta disso e não terem isso, por mais que eu insira na legislação fórmulas mirabolantes, essas fórmulas muitas vezes também não têm aplicabilidade. são muito bonitas. Volto a dizer, por exemplo, falar aqui de países em que eu vi a legislação ser cumprida com mais tranquilidade como o Uruguai e países que supostamente são disso, desenvolvidos, etc., onde também a coisa é complicada como a Itália. Não estou falando nem questão, não estou aqui levando para direito penal, para opção, vou nem entrar nessa questão não. Estou falando das novas básicas de processo, como por exemplo, processo ter um fim a tempo e modo, tanto que a Itália vive sempre condenada na corte... Não sei se é do qual é, é Estrasburgo ou é a... a direitos... a direitos... humanos é Estrasburgo, né? Estrasburgo. É, vive condenada lá na corte de Estrasburgo porque eles respeitam o princípio da razoável duração do processo. isso depende muito de cada contexto social, cada contexto de país que a gente está falando. Eu diria assim, é realmente assim, talvez a resposta aí ela é muito menos legal, sabe, do que propriamente... Ela é muito mais sociológica do que propriamente legal. de ordenamentos bem menos, bem mais rudes em termos de ferramentas funcionar melhor do que ordenamentos, como diz a Itália, que essas inovações todo dia a gente sabe que processuaristas vem muitas vezes da Itália porque eles estão lá abarrotados de processo e não conseguem resolver. Enquanto que a Inglaterra, por exemplo, sabe o que é isso, que a gente consegue resolver tão fácil que precisa daquele ali. Talvez a resposta vá por aí, né, amigo? Sim, sem dúvida. Tem esse papel cultural, acho que você ressaltou bem. Vamos começar a pergunta do próximo tópico fazendo uma passagem, eu acho que é sobre o papel das trentes, que eu acho que é algo que você tinha mencionado no teu livro. Conta para a gente, assim, como você vê as trentes, que papel que ela tem, você acha que o advento foi bom e quando ela deve ser usada dentro dessa sistemática que você imagina para o direito privado? É, eu acho uma boa, nesse contexto em que a gente tem esse déficit, eu vejo as trentes como um instituto bem razoável, né? Vejo realmente alguma semelhança com a pena civil, né, civil e a direita do livro. Há uma eventual correlação para mim, claro, quer dizer, sobretudo no contexto que eu estou falando de uma relação básica do direito privado, claro, né? Pode vir, nascer em outros ramos, obviamente, mas, assim, parece que há uma certa, uma eventual correlação. Acho interessante, acho trentes, sobretudo naquelas relações jurídicas, uma vez mais aqui eu vou citar o amigo Cícero, onde a gente vê que ela pode, eventualmente, ser usada como realmente um meio coercitivo para o cumprimento de uma obrigação, sobretudo, de fazer e de não fazer, mas termina no Brasil, é que eu estou falando de Brasil, ela também sendo uma coisa meio complicada, né? Ela é uma coisa meio complicada. E há alguns, assim, possíveis paradoxos que de cabeça eu poderia conversar, se eu poderia debater. Um primeiro que eu acho interessante, talvez o mais importante nesse contexto, que o outro eu já falei, assim, muitas vezes você aplica lá as trentes e também está lá, fica lá parrado, fica lá rendendo, 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 e não se acumpre, sobretudo, eventualmente, quando a gente fala de clientes públicos, deixa lá rendendo, deixa lá rendendo, e tal, ninguém faz nada. E ela fica rendendo, fica rendendo, fica rendendo, e aí gera alguns paradoxos. E esses paradoxos, eu falei antes do paradoxo do Kelsen, que eu achava legal, esses não estão legais. E aqui, uma vez mais, acho que eu vou muito mais para a visão do magistrado que até do acadêmico, se é que é acadêmico eu tenho condição de me chamar. Magistrado, pelo menos, eu tenho lá uma aprovação no concurso que diz que eu sou. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, olha como é um círculo realmente vicioso, complicado. Não se cumpre as frentes, ela vai crescendo, e aí chega um ponto daquele paradoxo do agridam-me, por favor, que é muito comum no dano moral. Você vai lá na loja, você vai lá no supermercado, no shopping center, doido, que ao sair a PIT lá, o alarmezinho, para você poder se processar a empresa por danos morais. Então, você está muito mais preocupado em obter uma reparação do que propriamente querer que as coisas se cumpram com normalidade. Então, o astrante, todos nós sabemos, isso é bastante comum acontecer. Quando começa a não cumprir, o cara já fica doido para o próprio dedo, não cumprem mesmo. Ele não cumpre mesmo. Outras vezes, ela, volta a dizer, o pessoal não cumpre, que é o segundo ponto que eu queria chegar, porque ela não se sabe muitas vezes que o poder judiciário vai diminuí-la. Quando ela fica excessiva, todos nós sabemos disso, quando ela fica realmente bastante excessiva, todos nós sabemos menos que o judiciário pode, segundo a legislação processual civil, pode reduzir e tem feito isso para poder evitar aquecimento sem causa, porém, fica aquela coisa. E aí? Você criou um eu coercitivo para poder obrigar o cumprimento de uma punição qualquer, de um dia para ela, de uma obrigação qualquer. Por meio, sim, aí sim, porque, assim, para mim, é muito clara a correlação dela com a pena civil. E aí eu chego e digo, não, mas aí também pelo princípio do princípio da que ver da a enriquecimento sem causa, também não posso colocá-la em demasiado. E toda a eficácia, eventualmente a eficácia por esse time dela desapareceu, né? Eu estou com um caso, estou só, obviamente, narrar o caso sem fazer qualquer atentamento, eu estou submetendo a votação para o tribunal se giz, de uma senhora e, lamentavelmente, é um caso que tem jurisprudência do tribunal, é um caso onde há precedência do tribunal, lamentavelmente, eu, quando eu vi, digo, não, vou torcer para poder ser um caso inédito, não é, de danos morais contra uma, contra dois entes da federação, né, que não forneceram medicamentos para a pessoa que veio a falecer justamente em decorrência do não tratamento a tempo e moro como ordenado pela justiça, né, então, uma situação dessa, né, uma situação dessa, né, eu, eu, eu vou submeter a, a, a pena, aqui eu não pedi a expressão, já entendi, considerando a estrente que é realmente uma pena, há um critério de proporcionalidade, raziabilidade, né, relacionado ao dano, né, e parece que aí não, e parece que aí não, tá, parece que aí o, realmente o, eu não posso ficar a mercer dessa proporcionalidade, não, parece até, a minha visão é bem da common law, e eu digo, esse é o ponto onde eventualmente eu sei que eu vou dirigir, por exemplo, de Otaro, de PTF, seja até de você próprio que está lá, talvez, é, porque eu digo assim, não, aqui, aqui eu defendo, e essa é a exceção da história da responsabilidade, se você engano, é justamente essa possibilidade de eu ter esse acréscimo que há, por meio de uma pena, e você pode chamar de pena civil, a pena civil, quando ela já está prevista na lei, é tranquilo, porque já é uma exceção, o próprio ordenamento já, já, já o prescreve, no caso que nós temos lá na matéria contratual, mas para mim, essas figuras todas, e aí você pode chamar de pena civil, você pode chamar de punitive damage, mas essa figura que você acresce sobre o dano algo que não é dano, não é dano, mas por conta de um comportamento dessa natureza, eu, eu, eu aceito, sabe, eu aceito, e aí eu próprio digo, eu falo, eu falo, por isso que, por isso que o livro não é, não, a responsabilidade civil, tem a análise crítica, porque fala de limites, porque nesse ponto, e eu sei que a questão é polêmica, no livro, menciona que o STJ já disse que era contra, faço alguma menção a dois julgados, já está lá, sem recordes, do ministro Raul Araújo, que ele vai dizer que, quando é evidente o dolo, tal, 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 que vai ser basicamente a malícia, né, lá da, da comum law que vai sujeitar aos primitivitamentos, também eu estou defendendo que o primitivitamento é naquela margem, tem espaço lá, embora não muito até goste, viu, acho que, né, nesses casos extremos, como foi, por exemplo, lá o Ford.Case, né, que o cara sabia que ia morrer gente, né, e mesmo assim insistiu na, 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 no projeto, já reservou a quantia, já reservou a quantia, não, os tribunais, fez uma análise lá de, né, de, 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 de previsibilidade, de cenários, os tribunais se costumam condenar em tanto, a minha estatística tem tantos automóveis assim, já vou reservar, já vou aumentar o preço de cada unidade para poder fazer um fundo para poder pagar. Poxa, né, aí o tribunal veio, ele saiu assim por paraíso, e botou a pena, botou lá naquele valor, porque, né, a gente sabe que, então, em situações assim, eu, 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 embora, embora, no caso da, da strength, da strength, eu até digo que, até fica mais fácil, porque ela, ela é natureza processual, não integra, né, o, o papel mente é uma coisa à parte, ficou fácil, se você estruturalmente defender uma solução ali, no caso das strength, apartava da, né, mas eu fui além, digo, mas, nem do que não seja as strength, vamos falar mesmo de dano já ocorrido e tal, então, eu acho que, nesses casos, excepcionais, poderia sim caber a, a responsabilização sem dano, na forma da, dos danos punitivos, etc., que para mim é, tem uma responsabilização sem dano, na medida em que eu estou extravasando, por isso que eu, logo no comecinho dizia, aqui eu estou, como o nome está dizendo, eu estou colocando um acréscimo, por isso que é que eu disse, ao dano, que se esgotou ali naquela, né, não precisa a gente, a gente, a gente, voltar lá na teoria, né, que, dos dois patrimônios, né, o mestre patrimônio antes e depois do prejuízo, é, do, se você está na Alemanha, é do Bolsley, né, acho que é do, já retornei, já, não, ah, retornou, é do, é do, é do Monsen, né, a teoria, né, dos dois patrimônios, né, que é antes de, a diferença, né, a diferença, é a diferença de teoria, é, então, obviamente que eu não, a gente sabe que é um pouco mais complexo do que isso, um bom, né, claro que é, é só isso, mas da forma geral a gente pode dizer, né, que é, tem esse critério mais, mais, um pouco mais, é, se não é matemático, mais pragmático já feriu o dano, eu acho que às vezes seria possível, é, a gente, a gente transcender esse umbral, mas em portas muito limitadas, né, seria interessante que isso fosse feito por meio de lei, eu, eu realmente assim, não, não, também acho interessante ser feito judicialmente, eu sentiria mais confortável se fosse feito por meio de lei, né, né, é, acho que nesses casos, a, a lei, com preferência à lei, ela poderia excepcionalizar, é, a ideia de que o dano se mede, né, ela exerce que o dano, desculpa, que a indenização seja o único fator, a indenização no sentido próprio, aquilo que é indenizar, que é retirar o dano, ela possa ser conjugada com o fator de aí sim punição, e aí punição para mim sim, significa responsabilidade sem dano, então esse talvez seja o único ponto, que aí eu choco os meus amigos, que eu, que eu, que eu coloco a minha amizade a risco, né, mas eu, eu realmente nesse ponto, eu não minto que eu sou bastante influenciado, inclusive por conta desse resgate histórico, inclusive, onde se demonstra que em dados momentos da própria legislação romana havia essa possibilidade, né, tudo bem que com o passar do tempo ela vai deixar de existir, mas havia a possibilidade de se produzir, fazer uma punição baseada nesse critério de exacerbação, mas realmente em situações muito, muito pontuais, isso possa acontecer. Agora, voltando para o problema das trens e tal, o problema é que realmente às vezes no Brasil as cortes não se impõem, né, então é, se você também fazer, fazer as trens, fazer o prinitivo, tem uma disputa pela metade, melhor não fazer, né, melhor não fazer, melhor deixar como está, mas fazer o prinitivo dentro, para poder pagar, tanto, um pouquinho a mais, então o cara faz a risco, paga com gosto também, né, paga com gosto, não raro, e aí também a discussão, né, está lá, lá do, 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 todo aquele estudo lá, do General Sorosembald, né, do desbordement, né, de dano por ilícito lucrativo, muitas vezes o cara até ganha, em cima do, daquela conduta dele, então, acho que para essas aí, eventualmente poderia, poderia existir uma forma de, de exacerbação, mas também assim, eu paro, eu paro só nessa possibilidade, que, de convenhão, não é também assim, algo totalmente, a sistemática, a, a, como o Ló trabalha de amplo, com isso aí de longa data, as trentes, embora, deixando claro que não é a mesma coisa, mas é algo assemelhado, nos países de direito continental, e não há alguns países, como por exemplo a Argentina, já, já, muito embrionariamente, mais trabalho, né, não no código deles, agora de 2015, eu acho que o código não, não trata, mas o código de defesa do consumidor deles, que é, de 2005, ou 2006, ou algo assim, ou algo por aí, eles, já trazem essa, algumas regras, muito embrionadas, mas trazem sobre, que nós traduzimos, por danos punitivos. Isso aí, se lhe respondi, a contento, estou no mudo, não, muito obrigado, respondeu sim, e a tua ideia ficou clara, a gente tem essa, essa, essa preocupação, eu acho legal, e queria chamar a atenção do grupo, não porque nós temos, muitos juízes aqui, mas porque a conversa com o juiz, é sempre uma conversa muito interessante, que o juiz, não é um teórico puro, por bem, por mal, né, o juiz é a pessoa que está preocupada, ali, muitas vezes eu tenho algumas opções teóricas, que eu faço, mas às vezes você tem aquele caso ali, que está desafiando a sua concepção teórica, né, você fala, putz, eu pensei nisso aqui, mas isso é uma baita de uma injustiça, e obviamente você precisa ali, às vezes, refletir, pensar, obviamente você tem que decidir, não tem o tempo de anos para refletir, mas você, isso causa reflexão, eu achei muito bacana o Bruno trazer esse ponto de inflexão, naquilo que ele tem dito, ou esse ponto de reflexão, não diria nem de inflexão, que traz, acho que algum alento para aqueles colegas que falam assim, não, mas tem gente que está causando dano reiteradamente, né, e você não vai fazer nada, como que é essa situação? Então, aqui acho que o Bruno traz uma preocupação interessante, e vou mencionar um exemplo que eu acho bárbaro, por alguns anos nós recebemos aqui no UDP, o professor Hans Schaeffer, Hans Bernard Schaeffer, é o professor, ele é o professor, de uma universidade na Alemanha, esqueci o nome dele, e ele fala de análise econômica do direito, ele veio, a gente não tinha um grupo de pesquisa, eu recebi, ele deu uma aula na graduação, foi muito interessante, ele estava falando do caso, do caso da, acho que é Volks, né, aquele da poluição, que eles poluíram, é Volks, né, ele falou uma coisa muito interessante, até tem alguns artigos dele, mas ele falou o seguinte, olha, na Alemanha a gente sabe que tem uma cláusula de dano mais restrito, né, tem uma série de características de dano, mas ele falou assim, na Alemanha, qual é o caso, né, só para a gente lembrar, o caso é, a Volks começou a vender veículos, mas ela não regulamentava o mecanismo de poluição, então, ela dizia, esse veículo, ele aqui, ele segue as leis, não polui, mas na realidade, se você fizesse um teste, naquele veículo, você ia perceber que ele polui 20, 30% a mais do que aquilo que a Volks anunciava, e aquilo que era o padrão aceito na União Europeia, se descobriu que isso foi feito voluntariamente, os engenheiros da Volks burlaram o mecanismo de fiscalização deliberadamente, ou seja, estavam causando muitos danos pontuais, para oferir uma vantagem competitiva, o que o professor Schaffer falava, ele dizia, olha, na Alemanha, aí tem a lei da ação civil pública, que é uma lei nova na Alemanha, tem uma série de características, tem as dificuldades ali de reparação, mas veio reparação, algumas ações foram ajuizadas, não muitas, para reparar os danos individuais, e aí ele fala, olha, nós tivemos aqui um bilhão, a reparação total foi um bilhão, ele fala, a reparação na Alemanha foi um bilhão, ele fala, olha, nos Estados Unidos, houve uma ação civil pública, a Volks fez um acordo por três bilhões, uma coisa assim, e veio o órgão administrativo, impôs uma multa de mais cinco bilhões, ou seis bilhões, e no total, teve aí um prejuízo muito maior nos Estados Unidos, quer dizer, a indenização foi muito maior nos Estados Unidos, onde vende menos carro, do que na própria Alemanha, onde vende mais carro, e aí ele vinha comparando os valores, e os modos de punir ou não punir, então, essa, acho que é um ponto interessante, e traz, ou de prevenir, eu diria mais do que punir, traz alguma reflexão, e aí a gente volta naquele ponto, como sancionar, vamos usar a expressão mais ampla, adequadamente essas situações, que revelam má fé, e eu acho que o teu ponto sobre a Astrente, revela alguma coisa, algum insight, para a gente sobre isso. Eu queria... Eu queria... Eu digo isso assim, que a Astrente, para mim, ao fim e ao cabo, vou até dizer, embora ela até esteja no processo, mas para mim, ela não pode ser vista de forma isolada, da relação obrigacional. Repito, assim, você tem um argumento mais fácil de dizer, não, aqui é processo, e tal, beleza, bem, é um argumento que passa no primeiro crime, mas, está sendo, realmente, eu até acho que a Astrente, ela se incorpora à obrigação, justamente, para poder permitir, nesse caso, que se tenha essa visão de, olha, nesse caso aqui, é preciso dar uma resposta mais contundente. mais contundente. O pessoal está meio tímido aí, viu? Pois é, estou... Estou aqui... Manda, Fábio. Fala, Fábio. Não, só para não ficar só você perguntando. Não, estou brincando. Mas, mas até aproveitando um pouco essa parte final, as Astrentes, processo, não processo, justamente, o que eu percebo é que, nessa busca de uma certa efetividade, né, essa justificativa, parece que o Jair Processual começou a tentar, justamente, criar situações com as Astrentes, a tutela provisória, ampliando essa situação. O professor Marimar, por exemplo, fala da questão da prevenção de danos através da tutela inibitória, né, aquela situação boa. Aí, eu até pergunto para ouvir mesmo a sua opinião e peço desculpa se eventualmente está no livro, mas é que eu não tive acesso ao livro todo, inclusive, até no lado ela perguntou, eu pesquisei, tentei achar em sebo, não achei mais essa edição, realmente, ela está esgotada. Então, peço desculpa se você já está falando, mas, de qualquer forma, acho que seria importante ouvir, né, aproveitar o que dá. Por exemplo, a questão, a gente muito fala de função preventiva e eu vou aproveitar para fazer essa questão, por exemplo, princípio de prevenção, princípio da precaução, eles são do direito civil ou são do direito processual? Se eles são do direito civil, eles estão ou não estão na responsabilidade civil? Se eles não estão na responsabilidade civil, em que parte do direito civil eles estariam? Então, eu queria ouvir um pouco, eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas, na verdade, só para a gente começar a trazer também essa discussão aqui e aproveitar esse gancho das astrentes processual e talvez a relação com o direito civil, o processo do direito civil. Obrigado, professor. Já posso aproveitar para perguntar ou espero? Espero, no mesmo sentido aí também. Vou mostrar melhor, estou aqui. O professor Bruno Guarra, pode, então vamos lá, Alexandre. Então tá. Então, em primeiro lugar, boa noite para todos e sei que eu gosto muito do Ceará, tive a oportunidade de morar lá em Fortaleza, foi pouco tempo, infelizmente, mas foi muito bom e eu me formei em Pelotas e a cidade de Pelotas tem uma relação muito estreita com o Ceará, porque lá foi a grande a grande moeda que nós tivemos lá no século XIX, que foi o Char, que foi levado pelo um cearense, o Pinto Martins, lá que dá o nome ao aeroporto. Então, temos uma relação muito boa entre o Rio Grande do Sul e o Ceará. Bom, mas eu apresentei na outra, nosso encontro o capítulo 4, então eu já deixei algumas coisas marcadas aqui, eu já quero pegar a carona ali no que o professor Sábio falou em relação à reparação e à prevenção, em que eu destaquei que lá no texto você colocava o seguinte, não existe essa cisão entre responsabilidade civil, entre dano e sem dano, ou ela tem dano ou é com dano ou então não é responsabilidade civil, é outra coisa. Eu até fiquei pensando, bom, do ponto de vista prático, quando a gente está conversando, o que isso pode mudar? Se é uma medida administrativa que evitou o dano, agora, se foi medida administrativa ou se chamou aquilo de prevenção ao dano, ou seja, uma responsabilidade civil preventiva, mesmo que não tenha feito prático, eu depois fiquei pensando no seguinte, é isso que justifica, então, por exemplo, os taques que se tem feito agora preventivos, é isso que justifica, que fundamentou o poluidor pagador, mas já não seria mais suficiente para sustentar essa fundamentação do poluidor pagador, que é muito comum no licenciamento ambiental, dá para a gente pensar, dá para fazer esse, eu pelo menos que venho do direito ambiental, não advogo tanto hoje na área, mas toda a minha formação foi muito ligada ao direito ambiental, tem uma dificuldade de, daqui a pouco, quando eu li o texto, deu aquele giro de 180, olha, não tem nada a ver prevenção com responsabilidade civil, tem vários instrumentos que vão evitar o dano, mas não chama isso de responsabilidade civil, chama de outra coisa, como é que isso circulou nesse mundo do direito ambiental? Eu queria ouvir um pouquinho o autor dessa teoria, porque eu realmente achei interessante e é mais ou menos na linha do que o professor do Fábio falou. Posso? Então, vamos lá, vou aqui alinhavar aqui alguma coisinha para responder, vou tentar responder as duas conjuntamente, porque acho que elas se integram. Veja, Fábio, o que o Chalmãs perguntou. Mas, primeiro, deixa eu cumprimentar o Alexandre por ter tido a oportunidade de ter morado há algum tempo na cidade mais muito do país, que é a Fortaleza. Claro que estou aqui brincando, Alexandre. Ninguém é duvida disso, ninguém é duvida disso. mas é uma cidade muito acolhadora, claro que não é. É difícil nesse país você ter uma cidade mais bonita, cada um com a sua beleza, com o seu charme, com a sua elegância. Eu que fico nessa ponte aqui, Recife, Fortaleza, só me pergunta qual é a mais bonita. São cidades diferentes, cada qual tem a sua beleza, não dá para poder dizer que uma supera as outras. E todas as cidades desse país, as conhecidas e as que a gente nem conhece, porque estão nesses imensos incômodos do país, cada uma tem a sua beleza, tem o seu charme. então falei aqui brincando, mas eu devo uma visita ao Rio Grande, Alexandre, porque, engraçado, eu conheço bem o país, acho que eu só não conheço três ou quatro estados, e lamentavelmente um deles é o Rio Grande do Sul. Já passei várias vezes, algum tempo razoável dentro do aeroporto, mas não, nessa falha na minha formação, pretendo, quando, se eu tiver uma folguinha, dá um pulo aí no Rio Grande. Nossa, já está convidado, eu estou morando em Brasília, mas eu teria prazer em acompanhar no mano, numa visita. Então, vamos lá, vamos lá conhecer. Bom, Fábio, na verdade, esses dois princípios, já foi a fala do Alexandre, eles nascem no direito ambiental, mas nascem na Alemanha, chama-se bons olhos do ríncipe, são justamente, nascem no contexto de nascimento, nascimento é complicado, eles surgem justamente quando se começa a falar de legislação ambiental, até um pouquinho antes, na verdade, eles até surgem mais associados ao direito sanitário, e que, por exemplo, a gente está vivendo agora essa crise sanitária, envolve muito o princípio da precaução. A França, particularmente, que já falava já há algum tempo o princípio da precaução, ela já aponteia, ela teve dois grandes episódios lamentáveis, um com aquele do sangue contaminado, de HIV, e o outro lá da vaca louca, né, Lavasture, e aí eles tiveram a oportunidade nesses dois episódios de teorizar alguma coisa sobre o princípio da precaução. Como a gente sabe, se diferencia pelo princípio da prevenção diante da questão da probabilidade, o princípio da precaução, ele trabalha uma certa alia, não há certeza, existe uma incerteza, mas diante dos valores que estão em jogo, se diz para o poder público atuar logo, de imediato, e evitar qualquer dano a posterior. E, obviamente, o discurso caiu muito bem na visão dos ambientalistas. Então, assim, numa defesa da natureza, uma defesa de patrimônio ambiental, de bens e serviços ambientais, o que aconteceu foi que esse discurso realmente foi rapidamente apropriado. E aí, logo depois, foram os civilistas que começaram a olhar a responsabilidade ambiental, começou desses passos largos, o pessoal começou defendendo o direito ambiental, e aí, justamente, você falou, né, Alexandre, o princípio do poluidor-pagador, esqueçamos ele, porque a matéria ambiental que a gente deve ter é justamente evitar o dano, e aí, toda aquela série de episódios que aconteceu tudo no começo dos anos 80, meados dos anos 80, de Chernobyl, como descreve lá na grandeza do prêmio da guerra, esqueci, sei lá, há coisas mais que viraram filmes, como aquele caso lá da Erin Prokowicz, Então, o pessoal começa a dizer que não, que a questão é evitar o dano a todo custo, e evitar o dano a todo custo justamente por esse instrumental, agora novo, que eram os dois princípios, prevenção e precaução. A prevenção dando uma certeza maior, dando, né, diante de um cenário já de maior conhecimento, então, é inevitável a promoção de atos pelo poder público para conter ou evitar o dano, a precaução dizendo que, e aí, abertamente, a diferença é a discricionalidade, né, claro que na precaução a alia era se torna maior, a discricionalidade se torna maior, diante da possibilidade também dessa incerteza, então a dosagem aí é uma série de, sobretudo na França eles têm lá uma série de, começam a falar uma série de, inclusive a 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 que ela que ela escreve com o cidadão Felipe o nome eu tenho até aqui esse livro depois eu eu vejo com vocês eu faço passo aqui a referência o nome do cara é polonês eu não consigo declarar não Felipe alguma coisa com cá aqueles nomes que tem mais consoante do que vogal é então ela 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 menciona quais são as como é que você deve aplicar considerando justamente os valores envolvidos as análises de cenário etc então se da precaução tem a gente sabe essa essa discricionalidade é maior bom é mas aí o que acontece então a responsabilidade ambiental começa a se basear nesse nesse paradigma de 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 vene cadê é não a responsabilidade eu acho que está justamente no do Felipe com cá Felipe com cá né não não nunca consigo dizer o nome desse tá aqui é é é justamente por isso que Felipe vene gené exatamente precisa precaução é justamente o trabalho que eles fizeram para poder aprovar a legislação francesa sobre a ação que trouxe para a precaução etc que regulamentou em termos legais bom é e aí o pessoal do direito civil começou a dizer é vamos vamos usar isso aqui também né vamos começar a usar essa ideia aqui de que de que a responsabilidade civil ela deve essa história de que tem que acontecer o dano para poder ela ter feito não isso aqui vamos pegar essa lógica da responsabilidade ambiental que acabou o poluidor pagador é precaução é evitar o dano é evitação é responsabilidade como na trans eles gostam de dizer ex ante né e não a posterior e e vamos acabando a ideia é terminar isso aqui e é justamente isso que o pessoal dos direitos a 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 que ela vai pegar e vai justamente fazer. Ela começa com... Está no capítulo 2, né? Aquele diálogo lá que ela cria, como se fosse o maior personagem lá do Voltaire. O que eu acreditava que tudo era feliz, enfim. Bom... E ele vai... Candido, né? Candido. E ele vai dizer olha, mas a responsabilidade está muito boa, tal. Mas vocês estão fazendo muito pouco. Preciso chegar a ser mais efetivo, tal. Esse negócio de esperar o dano. Ela cria uma historinha. Ela começa fazendo esse confronto, esse mundo aí onde o Candido aparece na modernidade e começa a questionar o mundo e começa a ver que a responsabilidade está muito inefetiva. E aí ela começa a propor. Não, a gente já terminou aqui, como diria nosso amigo Schreiber. A gente já tem aqui alguns filtros aqui e tal, que a gente já superou. Mas ainda falta esse filtro aqui, chamado dano. A gente precisa do dano para poder ter responsabilidade civil. Aí eu disse, não, mas você pode passar de ser isso sem dizer mais do dano. Você pode ser mais efetiva. E aí, justamente, onde eles começam a trazer essa ideia de precaução, não só prevenção, mas, sobretudo, para dizer isso, olha, vamos esperar o dano. Então, começa a tendência essa, começa a se criar essa tendência, de, e que eu acho a linha mais complicada da responsabilidade civil, sem dano, que ela começa a se basear na perspectiva de que a simples conduta pode causar, pode ser o fator da responsabilização civil. A simples conduta, ela pode gerar, ela pode importar responsabilização civil. Então, o que é que esse pessoal, esse pessoal feio, o que é que a doutrina francesa vai propor, essa doutrina mais mais revolucionária, vamos dizer assim, vai propor. Ela vai dizer que, olha, a própria conduta, quando ela ela for ilícita, ela já gera a responsabilidade civil. E aí, onde eles fazem, alguns autores fazem a parte, eles fazem uma divisão, fazem a responsabilidade civil como direito de danos e como uma punição, um direito das condutas ilícitas. Por isso que eu falo cisão, que alguns autores eles partem, eles partem desse modelo e aí vão propor justamente que a responsabilidade civil ela sofre essa cisão, direito de danos, onde eles usam a expressão do do o professor Santos 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 eu comemoro meu fraco hoje Santos Brins Santos Brins Santos Brins, não é isso? eu sou um santo justo, mas o santo justo é romanista português, é santo brins e aí eles vão sugerir que utiliza a expressão direito de danos em outro sentido os doutrinadores na Espanha hoje explicam isso claramente que ele usa o Santos Brins usou essa expressão em outro sentido usou a expressão propriamente justamente mas a gente também o pessoal comenta muito a professora Graciela Estela de Messina trabalha muito essa observação ele vai dizer, olha quando o Santos Brins usou essa expressão ele usou no contexto justamente dizer que dos filtros ele estava eliminando a culpa para poder justamente focar no dano para proteger a vítima mas ele não estava dizendo que responsabilidade civil e direito de danos eram coisas diferentes mas essa nova essa nova visão começa a a querer entender que haveria essa difucação o direito das condutas lesivas as ilícitas e direito de danos como sendo a antiga responsabilidade civil se os danos já aconteceram seguem as normas tradicionais lá e tal o que nós estamos propondo que é novidade é justamente a possibilidade de se ter de se ter uma responsabilidade baseada na mera conduta que é realmente a assim acho que a tria de na França que advoga essa 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 ideia que é a Matilde Boutonet a Catarina Tibierge e a Suzane Carval então ela começa a se alastrar para dizer que seria possível então você ter uma responsabilidade civil baseada apenas na na conduta e veja que esse discurso ele vai casar justamente com o discurso ambiental e não raro se quis aplicar isso de dizer assim não olha a pessoa descumpriu a norma ambiental pronto responsabilidade civil não é peraí tudo bem tudo bem descumpri beleza descumpri a norma ambiental ok beleza bem tem a multa tudo bem tem a multa lá do Ibama não sei o que tem a multa porque eu descumpri a multa é a mera conduta a multa é o tipo de sanção baseada na instituição de mera conduta isso é tudo que nós sabemos e olha lá ainda tem três casos que eventualmente se alguém procura dizer não mas ela tinha uma ela gerou um perigo concreto também tendo direito penal está lá concreto e abstrato então também agora faço igual falou de Santos Justa opa lá como dizem nossos irmãos opa lá que também não é assim não mas tudo bem a multa por definição é o âmbito onde a gente tem a mera conduta como fator de imputação mas elas vão dizer não se não para aí não a ideia é justamente o contrário a ideia é que a gente tenha justamente na mera conduta direto das condutas lesivas a responsabilização civil precisa superar o dano precisa ter o direito dos danos aqui diretamente o expulgo que eu não consegui evitar vai ter que ser resolvido ali é a comparação que elas chamam com o paulidor pagador primeiro eu vou preferir eu vou preferir evitar o dano quem vai evitar o dano é o direito das condutas lesivas mas se acontecer vai lá para o direito de danos mesmo então princípio da precaução e prevenção comandando a correlação é essa comandando o direito das condutas lesivas princípio do paulidor pagador na linha tradicional da responsabilidade civil então essa essa correlação é feita a partir dessa 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 visão dessa reinterpretação desse redimensionamento do princípio da precaução e da prevenção no âmbito da responsabilidade civil e e e é isso que eu digo que realmente parece complicado porque que eu acho que o Alexandre falou e o Alexandre resumiu perfeitamente tá beleza isso 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 é legal que aconteça poxa se da mesma forma que 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 o ideal seria que ninguém descumprisse a lei que é que seria de nós né meu amigo até lá e com tantos outros aqui né a gente ia perder o emprego da gente mas tudo bem né se a gente ia perder o emprego da gente mas tudo bem eu ficava contente não ninguém vai mais fazer nenhum ilícito beleza abre mão né entrega minha carteirazinha lá muito feliz né se se ninguém adoecesse opa que coisa legal eu vou ter mais médico que coisa show pois lamentavelmente as pessoas cometem infrações adoecem então é é não vamos ser ingênuos e eu volto para o Kelsen dizer que direito é para isso mesmo né esqueçam que direito é é é é algo que foca o cumprimento o direito foca o descumprimento tudo bem exagerou eu posso ver e dizer não peraí tem o cumprimento e descumprimento não vamos esquecer não vamos também só pesar no descumprimento porque também tem um lado importante do cumprimento beleza abecou mas eu tenho uma série de institutos que são baseados no descumprimento de que é ser direito penal ah eu volto a dizer seria ótimo se a gente não tivesse direito de ser um penal né até lá seria ótimo a gente ficar só no na 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 consultoria jurídica lamentável as pessoas da sociedade cometem por isso que tem direito então por mais que eu tenha princípio que a ideia justamente é essa você a ideia é que você da 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 todas elas mas tudo da TBS da Suzana Carval em eu punindo logo a conduta ao primeiro é é é sinal de que aquela conduta viciou é está é viciada está desconforme a legislação está desconforme o ordenamento eu já puno aquela conduta e eu vou usar a expressão punir mesmo porque a Suzana Carval não tem dúvida de dizer que é punitivo porque não tem dano né pelo menos coerente ela é é uma instituição de todos assim a mais coerente o trabalho da professora Suzana Carval é muito bem feito a premissa é que você pode debater mas a partir da premissa ela constrói algum argumento fabulosamente ela vai dizer é pena aqui é pena mesmo no sentido de punição eu puno a conduta agora eu puno é uma ideia de responsabilidade civil ampla ela mesmo que procura aí tem o problema ela procura engendrar juntar duas coisas que parecem pelo menos não não senta é e e isso se faz né repito justamente sob o manto inicial da da do princípio da precaução ou seja da precaução ao dizer vamos evitar todo o custo dano ele que daria margem para você chegar a dizer então pronto aqui no direito civil nós vamos ao invés de esperar o dano a gente já vai punir logo a conduta cai com uma luva no direito ambiental cai com uma luva em vários outros ramos de direito inclusive gera esse é o problema que parece que eu estou me dedicado aqui como continuação da pesquisa justamente tirando esse do Cícero que também é algo que de longa data eu acho interessante que é ver a reparação in natura do dano mas os dois que eu escrevi é justamente sobre a questão do dano moral coletivo o que para mim hoje o dano moral coletivo está se tornando é justamente uma forma de responsabilidade civil sem dano muitas vezes o que você vai ver é um julgado de um tribunal que tratou da matéria quando você vai ver se vai procurar essas razões para a aplicação do dano moral coletivo é só uma a pessoa lá descumpriu a lei é uma ficção você não está não tem dano sinceramente seja está regulamentado na legislação civil pública foi inclusive o debate que a gente teve com o Didier na sua dissertação está lá regulamentado vamos analisar criticamente esse instituto aqui e acolá acho que até cabe até acolá eventualmente pode pode representar alguma espécie de de uma de uma de uma para mim é difícil que isso eu vou vou dar para o barato vou tentar ter aceitado em alguns casos como por exemplo foi o caso lá da sessão da tarde que o STJ disse não era melhor não ter dito qual era o programa agora nesse programa tudo acontece a sua emissora em que a sessão da tarde está passando filme fora do horário permitido o filme claramente tem conteúdo mais adulto mais espírita ou algo parecido para aquele público de horário infantil que é a tarde classificação indicativa classificação indicativa pronto e aí então condenou-se o pessoal lá dando moral coletivo porque disse que as crianças que assistiam ficaram eventualmente submeteram a um conteúdo que não era próprio da idade delas esse caso talvez seja o que mais eu ouvi até o que mais parece que tem algum poderia falar de um um dano moral coletivo como você vê como está sendo colocado muitas vezes e aí eu peço bem aos jogadores as decisões que foram amenadas nesse sentido mas as decisões que você vê ultimamente algumas delas claramente são muito das que tem esse conteúdo no direito ambiental você vê é que o seguinte a pessoa não cumpriu determinada determinação ambiental e aí então gerou um dano para o coletivo não peraí eventualmente o caso lá desses desastres ambientais como a gente acompanhou tudo bem é tudo calado parece que aí tudo bem seria possível em alguma medida eu falar situação e que eu volto que parece que vai chegar vai chegar a ser o que eu falei agora porque era um dano punitivo o que eu estou chamando de dano moral coletivo não raro é o dano punitivo à brasileira o Brasil tem essas cores a gente não dá com nome muda o nome e dá aquilo que a gente não é dar com nome diferente não é conceder com nome diferente essa justamente você entrou num tema que eu achei muito bacana do teu livro que é justamente você ao mesmo tempo que você defende uma responsabilidade calcada no dano você também aceita a ampliação dos sentidos de dano inclusive para abrir o dano moral coletivo eu acho que a tua explicação aqui ficou bastante clara é que você aceita em algumas situações mas que isso eventualmente pode estar sendo usado justamente para mascarar uma função punitiva do dano da responsabilidade civil isso é muito bacana eu não queria abusar a gente está caminhando para as 9 horas eu não sei se você tem tempo ou quer responder mais perguntas a discussão de vocês muito satisfeito pessoal aqui se você fala isso o pessoal fica até meia-noite aqui sem vamos lá seja bem-vindo se apresenta eu pego aqui um pouco de suco de uva está gravado o programa então está gravado eu vou falar de suco de uva pego suco de uva aqui e fico até mais tarde conversando com vocês o duro é que nessa circunstância a gente não pode nem pagar um jantar tomar um vinho depois com crédito com crédito fica com crédito para depois eu já venho comentando aqui no fim da pandemia nós vamos ter que nos reunir aqui do grupo só está lá vai perder o salário dele tanto que ele está devendo ainda bem que aqui a gente tem muitos defensores só do dano e sem punição então eu não sou pela promessa Emiliano seja bem-vindo ao nosso grupo você tem a palavra se apresenta para os colegas por favor e faça a sua pergunta boa noite a todos estou presente aí no grupo estive ausente alguns encontros mas esse eu consegui me organizar e primeiramente boa noite a todos mais uma vez e minha dúvida é o seguinte para ouvir a opinião do professor Bruno em algumas temáticas do direito sobre essa questão da responsabilidade sem dano quando a gente menciona sobre por exemplo a lei geral de proteção de dados temos lá o artigo 42 que trata da responsabilidade civil do controlador e operador e aí o meu questionamento é pode em algum grau ter a responsabilidade sem dano e aí eu tangibilizo com um exemplo vamos supor que uma determinada empresa uma companhia deixe vazar o meu dado do Emiliano o meu e-mail o meu CPF o meu endereço residencial mas de certa forma isso não me causa nenhum dano logo a empresa repara toma todas as medidas de segurança a fim de minimizar qualquer prejuízo que porventura eu possa ter nesse caso específico teve uma ação omissão do controlador e o operador mas no caso concreto não houve um dano direto ao Emiliano seria então cabível a responsabilidade seria cabível uma eventual indenização simplesmente por meu dado ter vazado mas não ter me gerado um prejuízo e aí nessas questões como a gente permeou aí pelo direito ambiental também me causa uma angústia quando eu olho o artigo 42 e vejo será que simplesmente se vazar um dado é responsável ou não é teve dano e não teve dano como será no caso concreto o poder judiciário lidar com essas questões com essa nossa lei gerada de proteção de dados queria ouvir o senhor a respeito posso fazer posso fazer uma complementação só para desgatar na pergunta primeiro boa noite a Carrata não se vê pessoalmente uma honra revê-lo aqui pelo menos virtualmente abraço aos amigos que estão acompanhando eu tive a oportunidade de escrever uns dois ou três artigos para uma matéria da USP sobre a LGPD e acabei pesquisando também sobre a jurisprudência alemã sobre esse tema e é bastante interessante isso porque tem um caso específico que me chamou a atenção em que foi violado a lei geral de proteção de dados a empresa teve acesso a dados daquele e-mail o CPF daquela pessoa e a partir disso ela enviou um e-mail com a propaganda para essa pessoa e o tribunal alemão condenou a empresa em danos morais não foi um valor alto eles não aceitam indeneração punitiva foi mil ou dois mil euros então um valor bastante um valor bastante baixo mas no direito alemão eles acabam saindo um pouco das amarras do código civil alemão pela lei específica da lei de proteção de dados alemã então eles acabam saindo um pouco daquela rigidez do BGB do 200 e pouco né é isso e a pergunta que eu quero ligar está justamente essa essa se pode mascarar essa responsabilidade sem dano presumindo o dano reípsia muitas vezes ou seja presume se não há um dano comprovado mas foge-se dessa comprovação através do subterfúgio do dano em reípsia até que ponto isso pode ser feito e o que você entende sobre o dano em reípsia perfeito a pergunta ela é fascinante para mim ela parece uma pergunta fácil na verdade acho que ela chega num ponto que para mim talvez seja o mais interessante nesse contexto de responsabilidade civil responsabilidade de ser sem dano sem dano que é o capítulo 5 do trabalho que ele justamente ele diz assim o mais próximo de responsabilidade de ser do sem dano e o que eu digo assim olha vamos lá eu estou dizendo que não que não que não eu posso sair do dano eu não posso chegar a dizer a conduta pela conduta e tal agora o direito ele tem as suas as suas os seus caminhos as suas as suas rotas de fuga para poder como técnica de vida em sociedade por ter adequado aos valores as situações sociais também não é aqui é física quântica que a gente não e a física quântica na verdade até permite esses saltos saltos quânticos e tal o quanto virar energia virar matéria até também a física quântica tem lá seus pulos e só tem mas o direito ele 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 tem também as suas formas de saber ajustar a sua interpretação né quando lá a curta cassação vai dizer que que o existe a possibilidade de responsabilidade objetiva e fizeram uma forçada zona legal como também fizeram outras situações para reconhecer o curso de direito como a Aguilaterra lá no Solomon verso Solomon também deu uma senhora é mais fácil porque eles falam já falavam distante muito antes da gente falar e aí mas a pessoa jurídica também então sente-se dessa meio que forçada para poder chegar a um ajuste daquele instituto isso é legítimo tá pessoal eu acho que isso é legítimo o problema é quando esse pulo é grande demais é que eu estou falando isso porque nesse contexto em que a vida em sociedade se ampliou também eu não posso ficar com a noção de dano como eu era no século XIX e aí todo aquele discurso patrimonialista que a doutrina italiana fala hoje na Itália há uma série de trabalhos que eu acho mais interessante ser do professor Guido Alfa que todos conhecem é uma figura espetacular e só fala do movimento de despatrimonialização na Itália começar a ver também o dano sob uma ótica distinta e aí foi quando esse dano vira dano moral dano extra patrimonial agora eu falo dano moral então tem essa ambiência e aí começam a existir uma série de ferramentas interpretativas para poder dar algum contorno dar algum ajuste e permitir uma certa maleabilidade na definição do dano e também se não aí claramente abriria o Itália falou da história da justiça e aí você vê o cara também não tem não tem direito a nada engraçado que isso aí eu estava nessa visita lá em Oxford o grupo foi falar sobre perder de uma chance abriu o jogo e disse basicamente é isso vira uma situação que esse cara fez o que fez e vai ficar sem nada vai ter uma resposta aí vamos ser francos vamos ser sinceros acho que a academia a gente tem direito a existência amanhã de não ser sincero quando a academia tem que ser sincero mesmo é uma responsabilidade se não por culpa quase que por culpa vai chegar sim em último nada vai bater nessa porta só não é igual o inverso lá do gueto uma palavra salva teu pacto só não é porque ao final pelo menos se procura constituir um raciocínio onde eu consigo identificar uma efetiva lesão a um direito de alguém e aqui parênteses, é isso que difere por exemplo do dano moral coletivo onde nem isso eu vejo muitas vezes você pode dizer, mas acabou de falar do dano moral coletivo eu separo porque o dano moral coletivo nem é assertiva a lesão ao direito de alguém eu consigo enxergar o que eu estou fazendo nessa construção aqui? para dizer assim no episódio que você colocou da lei de proteção o simples vazamento de dados eventualmente pode poderia não constituir um dano poderia até sapar isola, fulano de tal o cara está bem aqui está poxa aquele cara que eu pensei que não dava nada por ele o cara está está bem, etc o que me lembra está lá uma situação que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro todos aqui se lembram que foi revestida no STJ no Superior Tribunal de Justiça uma biografia de um jogador de futebol onde se fazia uma série de alusões à vida íntima de um jogador de futebol estão na base do caso e o fundamento do Tribunal de Justiça para poder não conceder a alienização é que no mundo masculino aqueles atributos eram era era um alugio não e não propriamente nada para denegrir e portanto não havia que se falar em alienização quando foi para o STJ obviamente que a coisa entrou em análise racional e o STJ disse olha está violando a intimidade o baixo está violando a intimidade né e ele concedeu obviamente a alienização então o caso parece que da LGPD é isso ou eventualmente um dado ser vazado é por si somente pode não ser agora quando eu confronto a ele com o direito que a pessoa tem inclusive supostamente fundamental direito a 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 intimidade daquilo seus dados eventualmente como a própria lei de proteção vai destacar que a sociedade tem direito a filtragem proteção também por conta disso quando eles vazam me parece que aí você confronta realmente é com um direito que é constituído e é isso que salva da ideia de ser uma mera conduta é isso que salva de ser uma mera conduta porque senão poderia cair nessa história de dizer ah mas que legal o cara tá é beninho o cara tá poxa mas isso aí eventualmente o cara tem isso tem aquilo o cara tem isso aqui e é isso eventualmente quando eu coloco em confronto eventualmente um outro direito que ingressa na nossa patrimonialidade no nosso patrimônio jurídico imaterial que é essa proteção de idade aí então essa essa esse vazamento de dados ele pode se fazer relevante né ele pode se fazer relevante né e aí é onde eu vou ter que analisar mesmo que que essa essa dinâmica bem interessante ela ela vai existir um dano patrimonial naquela daquela velha historinha que nós sabemos de qual é salteado em que os morais basicamente é isso é é a história do dano moral se é mero como é que diz se até como é que diz se é mero aborricimento se é mero né contratempo né pra poder justamente você ter uma válvula de escape pra dizer não rapaz isso aqui é só mesmo tá foi uma conduta que não afetou o seu patrimônio material então a questão parece que é essa é de densidade eu tenho realmente um ainda que muito próximo com a conduta mas se aqui ela tem densidade suficiente pra poder manchar um direito que é a mim atribuído aí realmente é é isso pode se converter nessa técnica jurídica que nós temos em dano o o e o dano em relíquia é é uma técnica de abreviação sim que pode mascarar é a responsabilidade como era conduta e nos danos morais coletivos tem sido muito tem preocupado bastante porque inclusive se faz uma análise que parece algumas vezes equivocado do que é a responsabilidade o dano em reibça né o dano em reibça não é nada mais nada menos do que uma figura onde a questão não é o dano a questão é a comprovação do dano que ainda deixe-se muito claro uma vez mais é o tirado ele escreve muito bem isso aí acho que é uma das maiores lições se alguém antes dele falou eu desconheço eu me apropriei da lição dele inclusive esse trabalho parece uma das lições mais interessantes é essa a questão inclusive na comum law o dano em reibça quer dizer outra coisa é mas o o falando de Brasil o o a ideia a ideia realmente é assim é uma abreviação probatória né considerando que a prova vai ser muito muito complicada né desse 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 dano então eu abrevi a questão probatória pra dizer que que ele já está ali meio que já é comprovado né não é não é que ele que ele se implemente só a partir daquele fato mas aquele fato é como sabe como é o que eu vejo o o o dano em reibça sabe aqui talvez aqui eu vou seja excessivo na analogia mas eu vou correr esse risco é como se eu dissesse assim é crime de mera conduta é a responsabilidade de mera conduta sem dano né é crimes que deixam dano como a gente já conhece nem que seja o moral mas aquele moral que a gente já conhece padrãozão né é o é o é o crime como é deixa eu ver a x o crime crime é normalzão mesmo lá o crime lá de resultado da própria de resultado pronto né e o em reibça é o crime formal né ele não é esse crime formal ele tem que ter um tem que ter um resultado ele na mera conduta ele tem que ter um resultado agora esse resultado ele abre enviado na própria é é conduta do crime é assim por exemplo né crime de calúnia injúria de informação justamente né é você ao caluniar injuriar e tal você precisa provar outro resultado ele já 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 está meio que é demonstrado eu acho que a lógica do do dano em reibça e volto a dizer que uma analogia é uma analogia é é meio que essa né aí uma vez mais o que ela falou uma coisa a eventual vantagem de ser juiz é essa né você consegue eventualmente fazer essas pontes então assim eu vejo o dano em reibça como esse crime formal né nesse sentido ou seja é engraçado essa questão surge no STJ os primeiros julgados ministro Eduardo Ribeiro ainda os primeiros ministros do STJ é é onde se questionava que a pessoa as primeiras vezes que se fala em reibça é que a pessoa é é teve lá pelo acidente lá não sei se foi de trem e tal amputado os membros inferiores as pernas né e aí o cara pediu pra poder provar o dano né e aí eu acordo e disse meu amigo isso aqui é o que a pessoa que tem as pernas amputadas isso aqui é que prova mais o que em relação a a dano e aí quando o STJ começa a falar de dano em reibça então é é uma técnica de abreviação de prova e aí você tem muito bem entendido isso sabe e eventualmente eu me preocupo muito com o dano em reibça porque sim eu concordo com você se ele for mal empregado sim ele pode meio que dar em sejo a a a essa essa visão a essa é essa confusão com a responsabilidade por mera conduta essa sim eu acho muito temerosa porque aí o céu é o limite o céu é o limite quer dizer você não tem nenhum fator que controle esse é o grande problema da responsabilidade com a mera conduta também para as questões abstementas a questão é de consequência dela você não tem mais controle o Marton tudo que o Marton falou o mundo vai ficar impossível se eu olhei para a pessoa de mau jeito de staring que diz lá em inglês ah vamos processar porque calma eu sou mil por isso que eu estava assim com você então a grande questão da responsabilidade claro que o exemplo é jocoso mas outros tantos exemplos onde essa mera isso vira responsabilidade civil aí complica e acho que o Alexandre falou desse amigo beleza você cumpriu a norma X de consumidor beleza tem lá o órgão de consumidor de defesa que vai aplicar o propósito que vai aplicar uma multa porque você imprimiu a legislação morre ali a atividade administrativa agora além disso eu deve ter uma responsabilização civil não tenho é uma segunda multa é um vice-nível e não raro o que está acontecendo é por isso que eu fico realmente reticente e faço essa pequena cruzada aqui contra esse tipo de instituto não sei se respondi uma vez mais aí a vocês eu gostei muito dessa dessa observação é e assim eu tenho a minha preocupação às vezes talvez seja exagerado as minhas observações essa questão da expansão do dano né então o que eu sinto falta é assim quase de uma ontologia do dano sim eu tenho alguma dificuldade o que é dano o que não é dano quando a gente adotou essa cláusula aberta que eu acho boa a gente a gente deu um grande passo eu acho isso possibilitou avançar no dano moral uma série de coisas mas eu eu me incomodo todo mundo sabe com o exemplo da fila do banco né assim eu cresci na fila do banco eu ia na fila do banco para minha mãe né então quer falar que a coroa está me lesando né me expôs a uma situação danosa porque eu tive que ficar duas horas na fila do banco para pagar aquele boleto que não tinha internet não tinha telefone não tinha nada então era assim os garotos da minha idade que ajudavam os pais faziam isso você tem 12 anos você tinha uma sociedade razoavelmente mais segura tu ia para a fila do banco ficar lá no lugar do teu pai da tua mãe para pagar aquele boleto do mês né então assim e fatos que eram absolutamente normais viraram danosos né eu não não estou excluindo a possibilidade que minha mãe tenha me torturado talvez por isso esse exemplo vai prescrever depende porque se for tortura tortura não prescreve aí já é um outro problema mas brincadeiras a parte a gente tem esse outro problema que você mencionou bem nós queremos reparar tudo nós queremos que os danos não não que os danos não ocorram nós queremos não só reparar tudo nós queremos que os danos não ocorram e mais que isso nós queremos que os danos que ocorram não prescrevam né que é uma outra discussão aí que eu aí eu trato na minha tese mas esse outro não vamos para esse lado senão a conversa não acaba hoje mesmo é eu acho eu comecei a falar nem sei para onde eu ia mais mas eu acho interessante essa questão que você vai colocando que você coloca no trabalho que é você não é contra a expansão do dado mas em certas ocasiões você está simplesmente mascarando uma outra função e aí talvez você precisa ser mais expresso olhar aqui eu estou aceitando porque eu estou aceitando eu não estou aceitando agora o controle epistemológico disso quer dizer como é que eu controlo o simples olhar me olhou feio o Fábio Capucho aqui é meio feioso me olhou feio me senti lesado vou para a reparação agora lembrei onde eu queria chegar é isso sabe e aí a gente tem ofender o seu amigo é isso a gente a gente a gente a gente tem essa outra situação que eu acho que é mais complicado eu converso isso mais com a Isadora que a Isadora é muito preocupada com a com questões sociais eu acho que a gente efetivamente mora num país muito injusto e tem que lutar que o país seja mais justo agora eu não consigo entender por exemplo que ao reparar só para ir no meu exemplo ao reparar as duas horas que o indivíduo ficou lá na fila do banco você está favorecendo uma pessoa um exemplo aleatório uma pessoa que precisa porque o judiciário não é um lugar de iguais não é um lugar para salvar e guardar é uma visão muito romântica do judiciário eu acho para salvar e guardar a pessoa que não tem condições que está indo litigar na realidade o judiciário é feito para favorecer os ricos aqueles que tem boas condições de litigar que tem condições de pagar bons advogados ou que são bem informados e conseguem argumentar e achar as brechas do judiciário para ver a sua situação então eu acho que controlar os juízes essa é uma preocupação grande que eu acho que a gente vai perdendo esse controle no bom sentido obviamente os juízes são agentes de transformação são agentes de avanço mas também a gente tem essa situação assim que às vezes acaba fugindo do controle a gente acha que está ajudando e a gente acaba prejudicando eu nunca me canso de lembrar que no DF um processo custa 800 reais por ano o que nós gastamos é 800 reais por cidadão e aí a minha esposa também é muito preocupada com a pobreza e eu falo você podia estar dando um salário mínimo para uma boa parcela da população é só matar com metade dos processos você tem muito processo quem são os grandes litigantes são as grandes empresas é o próprio poder público quem ganha com o processo é o advogado mas vai falar que acabar com o processo os colegas é ainda bom como o Bruno graças a Deus tem muito processo porque a gente ganha mas eu não sou exatamente a pessoa que está precisando ganhar de um então obviamente eu acho que a expansão do dano tem que ocorrer para que não aconteçam injustiças mas também a gente não pode cometer injustiças pela expansão do dano e a gente tem que saber muito bem para onde esse dano expande e para onde ele não expande e se vai quem vai punir quem que a gente não vai punir então minhas preocupações caminham muito parecidas com a sua com muito menos elegância com muito menos sabedoria 2.500 quilômetros distantes da praia da Barra do Ceará com todas essas dificuldades inerentes aqui à Brasília mas eu costumo falar demais colegas tem mais perguntas aflições Fábio ia falar fala Fábio eu ia fazer uma parte a você só para provocação na verdade também porque quando a gente fala dessa expansão dos danos e eu não sou também um grande adepto disso mas aproveitando até você falou dois adoram as questões sociais acho que estou vendo aqui que a Kelly também falou sobre essa expansão será que o problema aí é epistemológico ou é sociológico entendeu ou seja será que não é na verdade uma percepção diferente acerca da mesma epistemologia do dano ou seja a nossa sociedade evolui aquilo que a gente às vezes converte entre amigos será que a gente já não está vivendo fora da nossa própria época e por isso a gente tem dificuldade de entender certas questões nós somos velhos né a menor dúvida que eu sou completamente idoso já essa está fora da fora daí eu sei que eu morei com o FAP esse grupo aqui a gente morou junto tem uma longa história aqui nós estamos velhos demais FAP eu acho que o mundo está mudando então assim está com essa provocação ou seja será que a extremologia do dano mudou ou é a sociedade que enxerga ou seja tem um componente a gente teria que na verdade pensar como o judiciário o direito conseguiria filtrar para usar também essa expressão filtrar essas mudanças sociológicas de uma forma adequada e suficiente eu não eu não eu não acho aí eu queria que o Bruno falasse um pouco sobre isso se o Bruno se sente velho ou se sente novo isso é praticamente uma pergunta danosa se já é um dano em reípsa é um dano em reípsa total eu falei se você é velho eu falei se você se sente velho ou se você é velho isso independe da sua idade bom eu acho eu tenho uma frase do Heide que eu acho cada vez mais 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 atual ela é mais ou menos assim não é bem assim não é mais ou menos assim então eu me lembro é assim que mal o homem o homem nasce ele já está velho demais para sucumbir mais ou menos assim eu acho que nesse mundo que eu estive de tanta revolução tecnológica qualquer um fica velho em pouco tempo mas também há chances de você se permitir adentrar nesse mundo nesse mundo diferente desse mundo admirável que são essas inovações que a gente está vivendo hoje é aquela coisa se uma pessoa se uma pessoa sei lá do século XIX olhasse para trás ela conseguia imaginar o mundo 200 anos 300 anos antes sem grandes novidades se você na volta do século XVIII já encurta século XIX encurta mais ainda revolução industrial século XX também se fala hoje meu povo o que a gente tem de tecnologia hoje em 2020 21 a gente não tinha em 2010 a gente não tinha em 2010 em 2010 não tinha o WhatsApp acho que ainda não tinha chegado o WhatsApp a gente faz tudo por WhatsApp acho que a gente tem ficado velho porque o mundo está andando em passos tão rápidos que qualquer coisa fica velha em pouco tempo então é um novo dinâmico é uma nova realidade se realmente o tempo é uma ficção Santo Mais quer dizer isso cada vez acho que hoje nesse contexto atual a gente está vivendo a prova dessa ficção as coisas são cada vez mais relativas em matéria temporal agora a despeito disso como diz lá a música lá do Casa Blanca still the same old story fight for love and glory in case of the world dying as coisas os padrões terminam sendo os mesmos sobretudo em matéria de direito e acho que a grande questão é a gente vive em ciclos vive em ciclos a gente vê o pêndulo o ar oscilando para um movimento de expansão e eventualmente esse movimento de expansão chega no seu limite a gente vai começar a ver um ciclo de restrição porque se vê o que se expandiu muito não se fez muita coisa talvez até chegar no equilíbrio e esse equilíbrio propõe uma nova realidade a dinâmica a dinâmica a dialética da própria existência então acho que volto a dizer sempre com você quando eu fiz essa primeira pesquisa minha fora do país fiz em Bolonha eu cheguei super animado porque tinha visto algumas coisas de que existem exemplos de responsabilidade civil objetiva não aqueles casinhos que a gente usa lá os atletos a responsabilidade custodiano que é mais ampla eu fui para poder tentar ver alguma coisa nesse sentido quando eu cheguei lá os caras disseram não é assim mesmo eles faziam isso e já tinham a responsabilidade e o objetivo lá em Roma era absolutamente tranquilo mas não é coisa dos atletas você tem que levar direito para o Manu está aqui no caso de boa para poder eu ler e aí eu tive que mudar obviamente a gente fez a pesquisa mas assim as grandes construções parece que elas ficam oscilando mas elas não raro tem um certo elemento de balizamento em termos de limites epistêmicos sabe eu tenho eventualmente critérios de um jeito critério de outro agora o que é que é interessante eu tinha até anotado aqui só quem falou e eu ia mencionar acabou que eu não falei o que é que eu acho interessante é assim eu acho assim diferentemente das outras áreas que eu não sabia tecnológicas mesmo acabei de dizer antes de ontem por certeza criaram algum chip que era melhor do que de uma semana atrás no final do ano criaram a vacina no contexto em que ninguém esperava que em um ano se fizesse uma vacina enquanto até então as vacinas demoravam não sei quanto tempo para ser feita então as coisas estão realmente agora em direito não eu brinco assim em direito a última grande revolução tecnológica foi a legislação escrita e tem já um bocadinho de tempo desde então em termos de tecnologia de direito não tem a última foi a lei antes era o costume depois virou a lei o que a gente tem de tecnologia em relação a isso nada então o que você tem você tem realmente elementos balizadores e que não raro volto a dizer não raro se você eu um outro tema que eu gosto muito de enfrentar é a questão da do direito judicial sabe da da possibilidade dos juízes criarem direito está muito em voga agora com os negócios de precedentes com os princípios né e outra coisa quando você vai ler direito romano o que é que é o adito do pretor o que é que é a fase clássica lá a fase clássica do direito do direito romano e os extra extraformulado extraordine e tal o que é que é isso é direito judicial é o juiz dizendo vou criar direito porque a legislação não é suficiente eu vou ter que eu criar direito pelo menos que fique sistêmico ela vai botar a vozinha lá em frente do 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 da política não é diferente. Então, assim, a despreito de ter essas inovações todas, os balizamentos parecem que são mais ou menos os mesmos. Agora, o que é interessante, isso eu acho muito legal, é essa releitura. É como cada tempo, cada momento histórico, o nosso momento particularmente, ele faz essa reinterpretação, essa revisão histórica, essa reconstituição desses balizamentos para as suas necessidades. Acho que o nosso grande desafio é esse, quer dizer, como é que a gente pode usar esses grandes balizamentos para a nossa realidade? E aí é uma coisa que me pressiona muito e que às vezes a gente esquece é dar esse pulo nessa história. Não é aquela história que a gente vê nos manuais e tal, mas assim, estudar o Instituto à profundidade, como ele era gestado no passado e até para saber eventuais erros daquele passado e outras potencialidades que ele possa dar no futuro. não tem nada, eu acho interessante, as pessoas perguntam, por que você gosta do jeito romano? Eu gosto, essa é a primeira coisa, não precisa ter uma razão, mas não tem nada, praticamente nada que a gente possa discutir, que os romanos não pensaram e não discutiram. é impressionante a medida que você se aprofunda ver o grau de avanço que eles chegaram a dois mil anos atrás. O que eu digo, assim, um pouco pensando na pergunta do Fábio e abro, assim, um pouco a minha ideia para você, Bruno, e para os colegas todos, é que eu não, assim, obviamente eu me sinto antigo nesse mundo que muda, muda muito a cada minuto. Mas eu não tenho pretensões, vamos dizer assim, dogmáticas de dizer o que está certo ou dizer o que está errado. Porque eu acho que cada um é dono do seu nariz e a coisa tem que caminhar, assim, mais ou menos quando as pessoas acham que ela deve caminhar. A pergunta, o que eu acho que eu posso perguntar, como essa pessoa idosa que eu sou, é a pergunta que a Hannah Arendt faz, para onde a gente está indo? O que a gente quer com isso? E a pergunta, assim, me parece dizer que a ampliação dos danos tem sentido. A punição tem sentido no direito civil? Eu já tenho algumas dúvidas. Primeiro, porque você precisa entender direito o que é a punição. Segundo, que você tem que entender o que é punir bem. Terceiro, que os penalistas estão em crise com a punição, porque eles acham que o direito penal pune muito e não precisa punir. Então, será que a gente não está indo para o lado, os penalistas estão indo para o outro? Então, eu acho que essas perguntas, a gente tem que se formular, não para dizer para onde nós vamos, que, obviamente, isso já daqui a pouco não vai ser mais o nosso problema. a gente, a gente, todo mundo sabe, acompanha muito o ministro Moreira Alves e ele, obviamente, está doente, mas, em certo momento, ele não está mais preocupado com o que está acontecendo, porque isso não cabe mais a ele. Ele está lá na casa dele e tal, ele tem as ideias dele, mas, se nós nos sentimos um cara do passado, ele tampouco pode falar algo mais para mudar os rumos do planeta. Então, o que ele diz, sou o coração de alguns, outros não. Mas, eu digo, a gente tem essa limitação natural e o que eu posso fazer, o que eu tento fazer, eu acho que o Bruno faz muito bem, todos nós aqui fazemos, é nos questionar, será que a gente está indo para um caminho que faz sentido? Esse sentido, qual é? E aí, é beneficiar os mais pobres, por exemplo? Será que o que a gente está fazendo, efetivamente, beneficia os mais pobres? Ou será que a gente está beneficiando justamente os mais ricos? O que a gente está fazendo favorece a dignidade humana ou favorece outros interesses que estão aí por trás? Por isso, eu acho que não tem respostas muito claras, porque tem várias formas de a gente chegar a objetivos diferentes. Então, eu acho que eu gosto muito do nosso grupo, todo mundo sabe, e o professor Bruno é convidado para ir, vir, voltar, ficar, quantas vezes quiser. Eu sei que é um professor e um jurista com J maiúsculo, ele foi muito modesto aqui, mas é justamente o objetivo nosso que não é simplificar, é complicar, justamente para que as pessoas se perguntem, reflitam sobre aquilo que todo dia ouvem sobre o direito civil, será que nós estamos fazendo o quê? Para onde nós estamos indo? O que eu quero fazer? e eu acho que a gente tem caminhado bem nesse sentido. Professor Bruno, eu não queria aprendê-lo muito mais, aqui já que são 9h40, mas eu gostaria de lhe deixar com uma palavra final, para que o senhor possa expressar o que lhe parece. Eu estou olhando o negócio de senhor. O senhor... A parte do antigo fala por você, eu não me chamo de senhor, não. Você como nosso amigo, desculpa, é a força do hábito, não é? A força do hábito. Eu fiz até propósito para poder, justamente nesse final, até ter esse momento aqui de caminhando para a informalidade, e eu acho que é isso que um grupo dessa empregadura claramente deixa muito claro na sua essência. Atalá, você sabe disso. Não existe... Claro, a gente respeita a urbanidade, isso a gente deve preservar, mas não existe ambiente acadêmico que tenha se feito à base desse acessível formalismo. e eu acho legal a pedido do grupo justamente isso, que há um respeito claro e não poderia ser diferente até com as pessoas que fazem parte, mas é essa informalidade e isso que é legal, porque a conversa é clua, é conversa sem maiores receios. Então, eu quero, uma vez mais, a gente agradecer a você, o seu carinho, a sua lembrança. Realmente, assim, acho que sou particularmente favorecido nessa vida porque há livros tão bons, como você, como Otávio, como professora Maria, como Cícero, que está aqui, como alguém muito especial, porque eu quero agradecer a presença, que é a Lídia, que é a minha orientanda nos cursos de mestrado da Unicet, que, inclusive, está até agora comigo nessa experiência lá no tribunal, ela é até, o trabalho está tão bem feito que o tribunal a indicou para poder estar lá comigo. Então, faço questão de agradecer imensamente, de que eu tenho um pagamento imenso por ela. e, assim, todos vocês, eu agradeço a gentileza de terem escutado, ficar à disposição para a gente conversar não só esse tema, outros temas, porém, a gente foi por pouco a pouco aparecendo. Eu devo estar com alguma coisa sendo publicada agora sobre danoista patrimonial, eu queria também, assim, de repente até discutir, a gente pode, não aqui nesse contexto, mas em outro contexto, eu acho que tem muitas coisas interessantes agora para poder a gente trabalhar essa questão realmente da expansão, até onde há esse limite dessa expansão. Enfim, eu não vou dizer que foi uma surpresa, porque eu já imaginava que ia ser realmente tudo o que aqui aconteceu, de nível elevado de debate, de respeito, de bem-querência, de se sentir bem, de realmente me sentir e sentir bem à vontade de me sentir em casa. Realmente, pena que a gente, estando assim, nesse ambiente virtual, contribui o suco de uva, né? O suco de uva é fundamental para a gente pensar melhor, mas eu tenho certeza que logo, logo isso vai passar e a gente vai ter condição de estar reunido ou aqui em Brasília, ou em Brasília, ou aqui em Fortaleza, ou outro local, e vai ter condição de conversar aqui. E aí, espero que aí sim não haja limite temporal, porque quando a conversa pessoal não é online, a conversa é presencial, aí as coisas fluiam ainda melhor, e com o suco de uva fluiu melhor ainda. Então, obrigado, amigos. Muito bom, Bruno. Te espero aqui em Brasília se o suco de uva já está contraído em público, assim como o Romualdo, o Cícero, o Fábio, que é meu amigo querido, todos vocês. A colega Romualdo, perdão, desculpa, Romualdo, nem também eu agradeço. Eu só queria agradecer pela oportunidade de assistir a sua fala, professor Bruno, que é de uma cultura jurídica extraordinária, então a gente, por isso que eu estou quietinho aqui, só recebendo, só me abeberando na fonte. Conversa, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. gente, eu queria dizer aqui que somos todos, assim, muito, o Romualdo é um professor super qualificado, mas ele dá esse tom do grupo, que é um grupo de aprendizagem, e aqui eu gostaria de mencionar para todos, sobretudo os mais novos, que aqui nós aprendemos muitos uns com os outros. o tribunal fala, já estou, fala os mais modernos e os menos modernos, para não ter um problema, os mais modernos aprendem com os menos modernos e vice-versa, e é um prazer sempre estar discutindo aqui, a gente incentiva que os alunos leiam, que participem, façam perguntas, o pessoal ficou caladinho hoje, mas houve discussões acaloradas no grupo antes da sua exposição, Bruno, e eu acredito que a gente pôde tocar nos pontos assim que as pessoas discutiram antes, eu fico feliz de ver o seu trabalho sendo divulgado, e você vai ser sempre bem-vindo aqui. A nossa próxima reunião daqui 15 dias, nós temos um texto em inglês para ler, que é o texto do, esqueci o nome do professor, que é, alguém lembra? Não lembro. Acontece muito comigo também. Acontece comigo imensamente. De esquecer o nome do inesquecível. Aqui foi uma história que não, da faculdade de Direito, aqui do, o estado do ano alguém foi fazer o discurso, e aquela coisa de falar de improviso, aí diz que o Ceará, a terra do Inigualado, o Pobes da Vilá, do Excepcional, fulano de tal, do Inesquecível, o Inesquecível... Esquecível. O pessoal, acabei de esquecer o nome Inesquecível. O Otávio, só vai se chorar. Muito bem, muito bem, é isso. Meus caros, a Isadora mandou aqui, é o James Gordley, obrigado, Isadora. A gente vai dar uma passeada aqui nos temas, os encontros estão marcados até o final do semestre. Semestre que vem, eu queria, já estou conversando um pouco com a Marília, para cada um de nós apresentar, talvez o Romualdo falar um pouquinho, o Fábio falar um pouquinho, cada um falar do seu tema, nós temos aí o Carlos que terminou o mestrado dele hoje, e aí cada um de nós fala um pouquinho para a gente ir tateando diversos temas da responsabilidade. Sr. Bruno, um abraço grande para você que está muito melhor que a gente, ou pelo menos muito melhor que eu, que eu não tenho a praia de Irassema próxima aqui. Só duas horas lá em Brasília, pode vir que você está bem recebido aqui. Mas a gente, eu espero que eu possa apagar esse seu suco de uva aí na praia mesmo. É suco de uva branco. É. Gente, um peixe assado é ótimo. É, essa aí tem que ser, né? Eu adoro, eu prefiro suco branco do que... Do tinto. Muito bem, gente. Obrigado, um abraço a todos, boa noite, Bruno. Obrigado demais, fique com Deus. meus caras. Tchau, tchau, Bruno. Boa noite. Tchau, 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 tchau.